Para que a gente possa começar a reunião. Então, já gravando, muito boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, o quórum completo, declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 3 de maio de 2022. Inicio cumprimentando o nosso corrigidor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza, igualmente a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicuto, e saúdo todos os demais membros deste colegiado, em nome do nosso ilustecano, doutor João Machado de Araújo Neto. Cumprimento igualmente os nossos servidores, que nos acompanham mais nessa jornada, e também todos os colegas que nos assistem em suas respectivas residências, promotorias de justiça, que nos assistem aí pelas redes sociais. O primeiro item da pauta é sempre a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Essa ata foi enviada a cada membro deste colegiado. É de praxe dispensarmos, evidentemente, a sua leitura. Fica, portanto, a indagação se há alguma observação por parte dos membros deste colegiado. Em não havendo qualquer observação, então podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior. Por parte desta presidência, muito rapidamente, iniciamos o novo mandato com publicação do novo gabinete, com algumas modificações. O novo gabinete agora iniciou-se nesta segunda-feira. Criamos, modificamos o sistema das subprocuradorias. A experiência dos dois anos de 2020 a 2022 demonstrou a importância de termos subprocuradores cuidando da tutela coletiva e da área criminal. Com isso, sem mexer muito na estrutura e, em especial, no número de assessores, nós mantivemos um sistema ígido e que possa cuidar ainda com mais afinco das políticas de atuação da nossa instituição. Hoje, portanto, contamos com três subprocuradorias. Subprocuradoria jurídica, subprocuradoria de políticas criminais, subprocuradoria de políticas cíveis e também de tutela coletiva. De outra ordem, foi publicada a semana passada a resolução do teletrabalho, uma resolução que já sofreu algumas modificações ao longo do tempo. A ideia da Procuradoria-Geral de Justiça é ir aperfeiçoando esta resolução. Nós temos uma autorização do Ordem Especial do Colégio de Procuradores e, a partir desta autorização, nós estamos trabalhando e aperfeiçoando. Estou, neste momento, em Brasília, fazendo a reunião aqui do nosso escritório. Na sequência, vou ao Conselho Nacional do Ministério Público. Além de um evento institucional, eu tenho reunião com o conselheiro Osvaldo, que é o corregidor nacional, para tratarmos, inclusive, de teletrabalho. Não há ainda uma regulamentação específica do Conselho Nacional do Ministério Público para membros, daí porque, já em tratativas com o conselheiro Osvaldo, eu dizia anteriormente, nós pontuávamos a importância das resoluções e o Osvaldo quis conhecer detalhadamente a nossa resolução, que pode ser objeto, até mesmo, pode se tornar a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Claro, isso é uma discussão muito ampla, isso é uma discussão que vai além das especificidades do Estado de São Paulo. O doutor Motau, eles sabem bem do que eu estou dizendo, porque é uma discussão que está em curso também no Conselho de Corregedores. Importante destacar que ela é, por enquanto, provisória, é uma experiência inicial que precisará de ajustes. Já há um pleito dos promotores de justiça substitutos, e nós já temos uma reunião com esses promotores aí na próxima quinta ou quarta-feira, quinta-feira, muito provavelmente. Vamos ouvir, vamos ouvir qual é o pleito, e vamos dialogar no futuro para construirmos aí soluções para que a resolução possa atender. Em primeiro lugar, ao interesse público. Em segundo lugar, a eficiência do nosso trabalho. Em terceiro lugar, claro, também aos colegas para que possam, que buscam sempre com o teletrabalho, avançar no quesito eficiência, evitando deslocamentos que sejam desnecessários, trabalhando efetivamente onde podem prestar um melhor serviço cada vez mais à população do Estado de São Paulo. Por parte da Procuradoria-Geral, era isso apenas anunciando que no próximo dia 27 de maio teremos a nossa posse solene, de antemão ficam todas e todos devidamente convidados, às 18 horas, todos receberão os convites e vamos tentar fazer uma festa do nosso Ministério Público com esta posse solene, recebendo aí autoridades de todo o Brasil, de Brasília e assim por diante. Por parte da Presidência, eram estas as comunicações. Eu queria indagar à doutora Tatiana se há algum aviso aí, algum aviso de voto de louvor. Ah, temos um voto de louvor, que eu já vou aqui adiantar, que é da aposentadoria doutor Éder do Lago Mendes Ferreira. Doutor Éder foi promotor de justiça criminal por muitos anos na promotoria criminal da capital, foi procurador de justiça da Procuradoria Criminal, coordenador de centro de apoio, vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Para além de uma grande trajetória na instituição do Ministério Público, doutor Éder, permitam-me consignar aqui, foi um grande amigo que eu fiz aqui na instituição, que o Ministério Público, mais um dos grandes amigos que a instituição me conferiu. Então, eu gostaria de propor aqui um voto de louvor pela aposentadoria doutor Éder do Lago Mendes Ferreira. E passo a palavra para a doutora Tatiana. Doutora Tatiana, temos alguma outra observação aí por parte da Secretaria? Sim, temos também a aposentadoria do colega Fernando de Almeida Pedroso, sexto promotor de justiça de Taubaté. Perfeito. Pedroso também, um outro grande amigo, promotor de justiça de Taubaté, quando assinei a aposentadoria dele, até telefonei para ele na hora, grande promotor, grande referência do VAR do Paraíba, acho que podemos também aprovar um voto de louvor pela aposentadoria do doutor Fernando de Almeida Pedroso. Doutora Tatiana, mais alguma observação? Sim, são três votos de pesar, um pela senhora Ratib Bouchala, o senhor Ratib Bouchala, pai do doutor André Luiz Bouchala, e da senhora Ângela Bouchala, que é analista do Ministério Público, que faleceu no dia 30 do 4. Também o falecimento do doutor Agemiro José Camargo Rossi, procurador de justiça aposentado, que se deu no dia 1º de maio. E, por fim, o falecimento da senhora Maria de Lourdes Fachada Segala, esposa do doutor Luiz Orlando de Barro Segala, promotor de justiça aposentado, que também ocorreu no dia 1º de maio. Esses são os votos de pesar. Apenas uma observação, a esposa do doutor Segala, Segala foi colega por muitos anos no Fórum de Jabaquara, conhecia bastante a esposa do Segala, até conversei com ele hoje pela manhã, então acho que podemos aprovar os votos de pesar. Falecimento do colega, esposa do doutor Segala, o pai do nosso colega, da analista, enfim, uma semana recheada, infelizmente, de más notícias para a família ministerial. Muito bem, dito isso, se não houver mais nenhum aviso aí, doutora Tatiana, mais nenhum ponto, acho que podemos passar para as comunicações dos ilustres membros desse colegiado. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os integrantes desse colegiado, do Conselho Superior do Ministério Público. Quero também saudar os nossos colaboradores, assim como todos os colegas do Ministério Público que acompanham essa sessão. Eu gostaria de fazer três comunicados, não é? O primeiro deles diz respeito à aposentadoria do colega Fernando de Almeida Pedroso. O colega Fernando de Almeida Pedroso se aposentou depois de 47 anos exercendo o cargo de promotor de justiça. Ele é considerado como uma referência no Vale do Paraíba, mesmo porque ele lecionou e continua lecionando na Universidade de Taubaté, foi professor de várias gerações e um exemplo maior do que é ser promotor de justiça. Então, me parece que a carreira do nosso colega Fernando de Almeida Pedroso é um indicativo de que o Ministério Público precisa urgentemente retomar a discussão envolvendo a democracia interna. Nós temos um colega que conta com 47 anos de exercício efetivo da carreira e, infelizmente, ele ficou alijado de participar de banca de concurso, ele que foi professor de várias gerações, autor de diversas obras, não pôde integrar o Conselho Superior do Ministério Público, o órgão especial, ou até mesmo ocupar o cargo de procurador-geral ou corrigedor-geral de justiça. Isso é a prova de que realmente esse tema é um tema que precisa ser analisado, ele precisa ser enfrentado, e é importante que haja alteração legislativa para que nós possamos corrigir essa situação que me parece notadamente injusta. Eu gostaria também de indagar a sua excelência, o senhor presidente, quando será colocado em concurso o cargo de 25º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica de São Miguel Paulista. Foram criados alguns cargos relacionados à violência doméstica, e um deles é justamente esse de São Miguel Paulista. Em São Miguel, a situação é uma situação delicada, enfrentada por parte dos colegas. Antes da criação do cargo, essa discussão foi definida, foi estabelecida também aqui no Conselho. Houve a criação dos cargos, só que nesse mês específico de maio, São Miguel Paulista está sem um promotor cuidando dessa matéria em específica como havia nos meses anteriores. Então, me parece que seria urgente a colocação em concurso desses cargos criados, em especial o cargo de 25º promotor de justiça de São Miguel Paulista. E a minha terceira comunicação toma por base justamente as resoluções que cuidam do teletrabalho. Nós tivemos uma resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, a resolução número 1466 de 2022, que no seu artigo terceiro ela veda expressamente que o teletrabalho venha a ser desenvolvido por parte de promotores de justiça substitutos e promotores em estágio probatório. Me parece que essa vedação com a devida vênia não tem razão alguma de ser. Nós temos colegas promotores de justiça substitutos que já estão na carreira há mais de dois anos, muito mais de dois anos e continuam nessa condição e estão trabalhando não apenas por vezes em um único cargo, mas em dois ou mais cargos. Do mesmo modo, nós temos colegas em estágio probatório que já assumiram a titularidade. Então, não há motivo para que haja essa proibição. Durante a pandemia, tanto os substitutos quanto os colegas em estágio probatório apresentaram regularmente as suas atividades, exerceram com primor as atribuições do Ministério Público e não há sentido nessa vedação. Aliás, eu gostaria de registrar aqui, porque me parece importante, que o Conselho Nacional do Ministério Público, por intermédio da resolução número 157 de 2017, ele disciplinou o teletrabalho e ele conferiu ampla liberdade aos Ministérios Públicos no sentido da construção do teletrabalho. Então, eu proponho aqui e levo, e aqui evidentemente a proposta, ela busca de alguma forma aperfeiçoar a resolução que cuida do teletrabalho em relação aos promotores de justiça, que a Procuradoria Geral autorize o teletrabalho em relação aos promotores substitutos e também àqueles que se encontram em estágio probatório. Então, são essas, senhor presidente, as minhas considerações e as minhas comunicações. Em relação ao teletrabalho, como já foi dito, temos uma reunião com os substitutos, salvo engano, na quinta ou sexta-feira para conversarmos. Há uma vedação do órgão especial do Colégio de Procuradores quando da resolução inicial. De todo modo, não há, por parte da Procuradoria Geral de Justiça, nenhuma restrição com relação a isso e faremos, tomaremos as medidas necessárias para que possa prontamente abranger também os promotores substitutos à questão do teletrabalho, claro, em havendo concordância das instâncias ordinárias da instituição, como, por exemplo, Corregedoria Geral e Órgão Especial do Colégio de Procuradores. Com relação ao cargo mencionado por V. Exª, é importante destacar quando do último lote de cargos de entrância final que foram abertos por este colegiado, este cargo ao que V. Exª faz referência, ainda não estava com as atribuições definidas, agora já está, está pronto, estamos aguardando por fim apenas e tão somente a deliberação deste conselho para que possamos abrir os cargos. Foi feita uma movimentação recentemente para darmos vazão àqueles cargos de entrância intermediária, esse concurso está em andamento, por parte da Procuradoria Geral de Justiça não há qualquer óbice ao provimento desse cargo. O cargo São Miguel Paulista que vem recebendo auxílio por parte da Procuradoria Geral de Justiça sempre em função do excesso de serviço e que este mês pelo menos na primeira quinzena não está recebendo esse auxílio notadamente por conta do grande número de saídas de membros e também dos promotores substitutos porque em conversa em diálogo com os promotores substitutos estabelecemos a oportunidade e a importância de conferirmos férias aos promotores para que eles possam aí também descansar e estarem aí mais mais tranquilos para exercer as graves funções de Ministério Público. Ué? Acho que eu caí, né? Não, não. Não, não caiu? Travou a minha imagem. Perdão. Então, só por essa razão nesta primeira quinzena não há o mencionado auxílio auxílio esse que tem sido feito é bom que se diga todos os meses mas realmente mês de maio há um número muito grande de saídas e também importante destacar as férias possibilidade de férias que nós estamos conferindo aos promotores substitutos o que é na nossa visão muito justo diga-se de passagem. Na sequência passo a palavra para o doutor Calil por favor doutor Calil que é o segundo a se manifestar. Obrigado gostaria de saudar inicialmente todos os integrantes desse colegiado nossos funcionários e as pessoas que nos acompanham na verdade eu tenho uma preocupação que já foi exposta pelo doutor Antônio Carlos da Ponte no sentido do provimento desse cargo de 25º promotor de justiça eu fui procurado pelo doutor Felipe Duarte Gonçalves que expôs que o GVID de São Miguel onde ele atua é um dos mais atribulados e eles têm recebido de fato ajuda mas isso não foi possível recentemente então ele pediu encarecidamente que fosse dada uma atenção especial a esse caso e fosse aberto o mais rápido possível o concurso para o cargo para resolver a questão então é nesse sentido reforçando o que já foi dito pelo doutor Antônio Carlos da Ponte e no mais desejo uma boa reunião a todos muito obrigado muito obrigado doutor Calil na sequência com a palavra do doutor Jurandir Marsura boa tarde excelentíssimo senhor procurador geral doutor Mário Lúcio Sarrubo excelentíssimo senhor corredor do ministério público excelentíssima senhora secretária demais membros desse egrégio conselho desejo a todos uma uma boa reunião e no momento não tenho nenhuma comunicação a fazer muito obrigado doutor Jurandir Marsura na sequência passa a palavra doutor João Machado de Araújo Neto o nosso decano senhor procurador geral doutor Mário Luiz Sarrubo senhor corredor geral doutor Motaurício Kett de Souza senhora secretária doutora Tatiana Viviane Vicudo em nome de quem cumprimento os demais ilustres integrantes desse colegiado e saúdo também os nossos zelosos e eficientes funcionários meus cumprimentos a todas as demais pessoas que acompanham essa reunião e desejo uma ótima reunião a todos era isso senhor presidente obrigado doutor João Machado com a palavra a nossa lúcia secretária querida amiga doutora Tatiana Vicudo por favor doutora Tatiana excelentíssimo senhor procurador geral excelentíssimo senhor corredor geral digníssimos colegas conselheiros doutor João Machado doutor jurante Martura doutor Calil doutor Ponte doutor Marco Antônio doutor Juliotti doutor Saad e doutor Bonilha a quem eu cumprimento inicialmente queria dizer da grata satisfação de encontrar os conselheiros aqui presentes doutor Saad doutor Marco Antônio doutor Juliotti o que mostra e claro o senhor corredor o que mostra que nós estamos voltando ao nosso antigo normal é muito bom esse contato pessoal com os colegas isso facilita o nosso trabalho discussão de questões que não são levadas ao julgamento nessa sessão administrativa nem na sessão de julgamento mas que são necessárias para o bom encaminhamento dos trabalhos do conselho ainda há pouco eu conversava com o doutor Saad sobre iniciarmos o trabalho da revisão do nosso regimento interno e ele concordou e se demonstrou bastante solícito nesse sentido então de nós dessa comissão iniciarmos o trabalho então eu vejo com bons olhos essa nossa volta presencial de uma grande alegria para mim o colega de São Miguel também me procurou colocou as suas dificuldades e eu tendo em vista que agora o doutor nos deu assumiu a secretaria executiva da procuradoria geral já combinei com ele nesta semana de conversarmos de vermos todos os cargos novos em aberto mesmo os cargos antigos que estão em aberto para trazer aos senhores conselheiros para que a gente possa continuar nessa movimentação da carreira que nós iniciamos já no começo dessa gestão e também que foi estimulado pelo senhor procurador geral então são essas as notícias que eu gostaria de dar e também as mensagens que eu gostaria de passar desejo a todos uma boa reunião muito obrigado doutora Tatiana de fato quando voltamos é realmente uma alegria a vida voltar aos poucos ainda que aos poucos e com toda a segurança ao normal com certeza fazer esta reunião como todas as demais na forma presencial é sem sombra de dúvidas muito mais prazeroso do que na forma virtual eu me associo a sua fala nesse aspecto só estou no virtual hoje porque estou em Brasília por conta de compromissos aqui a partir das 16 horas caso contrário com certeza estaria aí ao lado de vossas excelências ao lado do doutor Sahad do doutor Juliotti do doutor Calil perdão do doutor Motauri e da senhora doutora Tatiana dando sequência passo a palavra ao doutor José Carlos Bonilla senhor presidente colegas de colegiado desejo uma boa tarde uma ótima reunião desejo também uma boa tarde a servidoras aos servidores e a todos aqueles que nos acompanham presencial e virtualmente eu tenho apenas uma comunicação e segue a linha já externada pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte ratificada pelo conselheiro Calil e pela secretária doutora Tatiana que é justamente o provimento desse cargo de enfrentamento à violência doméstica e familiar de São Miguel Paulista tendo hoje já suas atribuições definidas eu proponho que o conselho já delibere pela sua imediata abertura para que ele possa ser provido com a brevidade possível eu agradeço pela concessão da palavra então de sequência a apreciação o colegiado fica aí à vontade para deliberar pela abertura exclusivamente desse cargo salvo engano há cargos aí em manifestação de interesse isso não me parece que seja uma boa solução na medida em que pode encavalar então queria até conferir doutora Tatiana por conta das últimas semanas muito atribuladas eu confesso que eu não tenho a memória aqui nós temos cargos de entrância final em andamento aí concurso não é isso? não nessa última movimentação que a gente fez foram só os três cargos de procurador de justiça e os cargos de final aqueles três cargos de final que não foram providos tá aqueles não providos que é salvegando caraguatatuba e etc e os de intermediária também fora eles não abrimos mais nenhum mas esse esse concurso ele ainda está em andamento que fase está só saberia dizer sim houve já manifestação de interesse essa fase já terminou e os votos foram encaminhados para a comissão da movimentação de carreira e seguirá os três dias de impugnação e depois entrarão para a inscrição obrigado doutora Tatiana por me atualizar aqui de todo modo eu encaminho no sentido de que o cargo a que fizeram referência os dois e os conselheiros para que ele entre no lote normal de cargos porque se nós iniciarmos um outro concurso com este em andamento nós podemos prejudicar a estratégia que é a abertura desses cargos então o encaminhamento da Procuradoria Geral é nesse sentido estar em apreciação pelo colegiado permite senhor presidente só uma a guisa de sugestão se nós abríssemos agora e realmente é um cargo que necessita de um movimento urgente mas se nós abríssemos exclusivamente o cargo de São Miguel Paulista ele iria encavalar não apenas com o atual concurso desses três outros cargos como também iria postergar a abertura de concurso de todos os remanescentes cargos de entrância final então eu penso que talvez seja de cautela mesmo que ele venha junto com esse novo bloco de cargos hoje vagos de entrância final que são vários né senhora secretária que são vários porque senão nós teremos aí uma postergação da abertura desses outros cargos todos em virtude exclusivamente deles então como sugestão rendo-me aqui obviamente a maioria eu proporia esse encaminhamento que então se aguardasse mais uma ou duas sessões no máximo e aí já seriam abertos todos os cargos de entrância final que hoje se encontram vagos nesse sentido encaminhamento da procuradoria geral também doutor Motoli é isso acho que criaria um problema aí muito grande travaria uma grande movimentação na sequência e poderia atrapalhar esta movimentação que é muito importante porque os cargos estão vagos há algum tempo eu só pediria com todas as vênias a possibilidade de usar novamente a palavra eu não me oponho absolutamente que se aguarde a minha ponderação é para que ele seja aberto com a brevidade possível se for do ponto de vista estratégico da procuradoria mais adequado pelas razões já apresentadas por vossa excelência pelo senhor corregedor se for mais adequado que se aguarde a sua inclusão no próximo lote da minha parte não há oposição alguma muito obrigado esse encaminhamento então sem dúvida alguma está pronto e viria normalmente no próximo lote não há nenhum problema em termos a procuradoria geral não tem qualquer objeção podemos deixar para o próximo lote ficando consignado aí que é a primeira oportunidade em que é possível a abertura desse cargo sem embargo da atenção que vem sendo dado a este cargo pela assessoria de designações e que com certeza tentará aí ainda na segunda quinzena desse mês novamente conceder o auxílio a este cargo de São Miguel eu estive em reunião algumas vezes com os promotores sei da situação tanto que o cargo foi criado e tanto que o auxílio vem sendo dado a exceção desta primeira quinzena em que realmente estamos com dificuldade para fechar a carreira notadamente em função também da volta ao trabalho presidencial do novo sistema de teletrabalho tem todo um contexto muito importante aí que impediu o auxílio mas o auxílio voltará e com certeza o cargo será provido com a necessária brevidade muito bem então dando sequência passo a palavra ao doutor Saad Mazlum obrigado excelentíssimo senhor procurador geral de justiça doutor Mário Sarrubo excelentíssimo senhor corredor geral do ministério público doutor Motauri Sioquete de Souza excelentíssima senhora doutora Tatiana Virgiane Bicudo secretária deste conselho superior do ministério público cumprimento também os eminentes membros desse conselho doutor Antônio Carlos da Ponte doutor Calil doutor Jurandir Marçura doutor João Machado doutor Bonilha doutor Pedro Juliotti doutor Marco Antônio recebam todas minhas homenagens cumprimento também os colaboradores do ministério público público e a todos que nos assistem primeiramente eu consigo adiro as manifestações do doutor Antônio Carlos da Ponte no que se refere a aposentadoria do doutor Fernando de Almeida Pedro realmente uma atuação um exemplo para todos os membros do ministério público adiro a preocupação referente a vigésima a vigésima quinta promotoria de justiça de São Miguel concordo com a sugestão do eminente colega corregidor geral serão por pouco uma ou duas sessões apenas então me parece que o caso está a merecer sim a urgência necessária para esse caso adiro também a manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte em relação a teletrabalho para promotores de substitutos e aqueles em estágio probatório concordo com a manifestação da doutora Tatiana Vigiane Bicudo em relação a a melhoria de atuar aqui presencialmente nós acabamos realmente tendo uma aproximação maior bastante relevante bastante útil bastante relevante para todos nós aqui inclusive no que se refere a retomada de atuação para que possamos enfim fazer as modificações necessárias ao nosso regimento interno conversamos bastante com a doutora Tatiana a respeito estamos sim bastante dispostos a dar início a esse trabalho e gostaria também de agradecer seu procurador-geral a vossa excelência por ter me enviado os o texto dos avisos das decisões que ensejaram os avisos 242-2022 e 243-2022 que autorizaram o afastamento provisório da carreira de dois eminentes ilustres e nobres promotores de justiça para participar do pleito eleitoral tive de fato acesso a essas decisões e com a devida vênia sempre respeitosamente me pareceram bastante econômica essas decisões e mesmo com a referência a decisões de outros ministérios públicos sempre com a devida vênia não não me convencer do acerto dessa dessas decisões e e por isso eu faço um requerimento a vossa excelência doutor Mário doutor Mário caiu caiu posso acho que é melhor aguardar um pouco né vou ter que repetir tudo de novo tudo que eu falei né ou não não eu vou ler a doutrina ainda consegui voltar aí colegas consegui voltar eu fiz os cumprimentos eu tenho certeza que vossa excelência ouviu os cumprimentos a reiteração e tudo mais né mas eu vou diretamente ao ponto principal de que eu recebi o e-mail com as cópias das decisões que ensejaram os avisos 242 2022 e 243 2022 que autorizaram o pedido de afastamento provisório da carreira de dois eminentes ilustres promotores de justiça para participar do pleito eleitoral e sempre com devido respeito me pareceram bastante econômicas essas decisões não data vênia condizentes com a relevância que o caso estava a merecer diante do do arrojo de uma decisão de decisões como essas e de qualquer forma tive acesso às decisões de outros ministérios públicos que foram mencionados aqui na decisão e também não me convenceram eu sou venha para fazer um requerimento a vossa excelência com base no princípio da autotutela administrativa que vossa excelência faça a revisão verifique novamente o acerto dessas decisões e segundo o nosso pleito também que faça a revogação desses atos e determina o retorno desses ilustres promotores de justiça esse é o primeiro requerimento e faço também uma prévia a esse requerimento pois entendo de bom alvitre que se ouça este igreja o conselho superior do ministério público quanto a este meu pedido obviamente sem caráter vinculativo a vossa excelência que saberá dar a melhor decisão então fica feito esse meu requerimento reiterando já não vou fazer a leitura aqui embora doutor motauri tenha solicitado que eu fizesse a leitura das decisões há uma decisão bastante recente do ministro Alexandre de Doraes supremo federal deixando consignado a inviabilidade de promotores membros do ministério público ingressos após a constituição federal de 1988 de deixarem a instituição dessa forma o afastamento desses termos da decisão para concorrer a cargo ou desempenhar qualquer outra função no executivo legislativo ingressos após a constituição de 1988 a constituição federal é bastante clara a respeito da proibição de atividade político partidária não obstante essas decisões elas autorizam membros do ministério público a exercer atividade político partidária a legislação também federal estadual é nesse sentido de proibir membros do ministério público de exercer atividade político partidária notadamente aqueles que ingressaram após a constituição federal de 1988 a doutrina também é nesse sentido a jurisprudência também é nesse sentido já disse na sessão numa das sessões anteriores e repito aqui eu pessoalmente sou favorável gostaria muito que membros do ministério público ingressos antes ou depois a constituição de 1988 pudessem sim se afastar desempenhar outras funções concorrer a cargo eletivos mas como disse nós somos escravos da lei infelizmente a constituição é bastante clara a esse respeito então solicito a vossa excelência diante do princípio da autotutela que reveja essas decisões e antes de expender a decisão que ouça esse conselho superior que já foi dito aqui é o órgão mais democrático de todos os órgãos do ministério público nós temos aqui a corrigedoria nós temos três membros do conselho três conselheiros originários do órgão especial temos os demais conselheiros também todos eleitos por toda a classe então é o órgão talhado para eventualmente manifestar-se a respeito desse importantíssimo tema essa é a minha manifestação doutor Mário apesar dos colegas muito obrigado doutor Sardes boa tarde eu em primeiro lugar deixo claro que essa é uma atribuição exclusiva da procuradora geral de justiça daí porque não há que se ouvir conselho superior órgão especial essa é uma decisão de exclusiva responsabilidade política do procurador geral de justiça e eu tomei essa decisão econômica de fato e pouco importa se agradou ou não vossa excelência mas ela foi econômica por notadamente em razão de uma estratégia da procuradoria geral de justiça como já foi pontuado aqui na última oportunidade em que aqui estive em função de uma estratégia nacional porque por exemplo estamos agora em Brasília que sabemos das dificuldades que temos no congresso nacional portanto se não tivermos o arrojo necessário em determinadas situações nós vamos evidentemente ficar à mercê de outras carreiras muito bem representadas no congresso nacional se vossa excelência entende de forma diferente está como de fato esteve aberto a disputa por este cargo vossa excelência podia ter muito bem disputado não fez não sei qual qual é a razão de todo modo nós temos uma convicção jurídica de que esse tema está ainda aberto porque no fundo quando se fala vedada o exercício de atividade político-partidária há uma exceção salvo exceções previstas em lei então o poder constituinte originário ele na verdade pode ter indicado e essa é uma discussão que ainda está em aberto preservar a capacidade eleitoral passiva de membros da instituição ministério público e fica na nossa cabeça aqui na nossa gestão no jurídico a dúvida se o poder constituinte derivado poderia limitar a capacidade eleitoral passiva dos membros do ministério público há ainda entendimentos e decisões como por exemplo de tribunais regionais eleitorais de outros estados enfim eu não vou aqui ficar lendo e nem tão pouco ficar justificando uma decisão que já foi publicizada ela está evidentemente aberta a críticas a crítica é sempre saudável e muito bem-vinda mas eu me reservo o direito de fazê-la enquanto procurador geral de justiça de lançar a decisão nos termos em que o meu gabinete entendeu fosse razoável dentro desse campo essa é uma questão que vai ser decidida mais adiante e os argumentos até estrategicamente podem ser lançados também mais adiante pela própria instituição ministério público e também pelos colegas diretamente interessados que resolveram concorrente todo modo fica consignada aí a sua aspas indignação mas de plano eu digo que a procuradoria geral de justiça mantém a decisão não havendo razão alguma nem mesmo sobre o prisma jurídico e nem mesmo quero querer sobre o prisma da razoabilidade para se ouvir este ou qualquer outro colegiado acerca da decisão insisto que é uma decisão exclusiva responsabilidade da procuradoria geral de justiça e eu não vou aqui evidentemente abrir mão de tomar as decisões que nós neste gabinete entendemos sejam as mais corretas e as melhores para a instituição estamos abertos às críticas seguimos vamos em frente muito obrigado dando sequência eu passo a palavra ao doutor Pedro de Jesus Juliotti acho que o senhor está sem som doutor Juliotti quem pede a palavra não sei se o senhor quer esperar o doutor ou o doutor Ponte quer falar não eu só gostaria senhor presidente em primeiro lugar de referendar o que foi colocado aqui pelo eminente conselheiro Saad Maslum quero deixar claro que sou absolutamente favorável ao fato de promotores de justiça poderem concorrer a cargos eletivos e isso não há dúvida alguma em relação aos colegas que ingressaram na instituição antes de 1988 mas a preocupação que o eminente conselheiro Saad traz me parece que é de todo pertinente e ela exige por parte de cada um de nós ainda mais diante de uma instituição que é uma instituição que deve primar pela democracia e o conselho superior do ministério público nós não podemos esquecer que todas as questões que estão afetas a instituição elas são de interesse também ao conselho superior do ministério público é sempre importante que ele seja ouvido a respeito desses temas embora particularmente ou seja favorável a promotores de justiça concorrerem a cargos eletivos eu fico preocupado em função dos colegas que ingressaram depois de 1988 diante da vedação expressa contida no texto constitucional mas não é apenas isso nós teremos uma eleição para deputados federais deputados estaduais e quem vai decidir o registro de candidatura não será o juiz da zona eleitoral será o tribunal regional eleitoral por intermédio do seu pleno nós não podemos esquecer que para que alguém venha a disputar uma eleição precisa estar filiado a um partido político ele vai receber verba do fundo partidário e vai ter que prestar contas dessas verbas recebidas por parte do fundo partidário além disso nós teremos a questão envolvendo propaganda eleitoral se o colega for eleito e eventualmente se aposentar ou pedir exoneração evidentemente que a situação de certa forma ela já foi superada a dificuldade ela reside quando eventualmente isso possa não acontecer e me parece que a colocação do conselheiro Saad não é uma colocação de cunho pessoal e não é uma colocação que deve ser tratada com ressentimento ou de uma forma pouco atenciosa é uma preocupação que diz respeito a nossa instituição ministério público mesmo porque será cobrado do ministério público a adoção de providências então eu quero aqui me irmanar a colocação feita pelo ministério conselheiro Saad respeito a decisão em contrário de vossa excelência embora não concorde com o conteúdo dela não só pela fundamentação jurídica mas também em razão de entender que o conselho superior do ministério público ele é dispensável não ele não é o conselho superior do ministério público ele tem voz ele tem que ser ouvido ele tem que ser respeitado ninguém aqui foi inserido no cargo nós participamos de um processo eleitoral em diferentes instâncias e todos nós aqui temos legitimidade para levar adiante as postulações que não são de caráter pessoal são postulações que dizem respeito a carreira muito obrigado dando sequência passo a palavra ao doutor Pedro de Jesus Juliotti boa tarde a todos na pessoa do senhor procurador geral saúdo todos os membros desse conselho desse egrésio conselho saúdo também os colegas as colegas que nos assistem e os nossos zelosos funcionários adiro as manifestações em relação a saudação feita em relação ao colega Fernando Pedroso um excelente colega que merece todos os nossos votos também adiro a manifestação em relação a preocupação em relação ao provimento urgente do cargo de violência doméstica de São Miguel Paulista por diversas vezes estive em São Miguel em campanha e lá constatei é uma promotoria extremamente trabalhosa eu tenho impressão que colocado em concurso essa promotoria deverá ingressar com aquelas que não tem interessados dado o volume de trabalho que existe naquela promotoria e nós seremos obrigados quem sabe adotar a promoção por salto para que tenha uma verdadeira para que essa promotoria seja de fato ocupada e que alivie a quantidade de serviços dos colegas lá de São Miguel Paulista também adiro a manifestação do colega Saad também sou favorável a que os promotores de justiça possam concorrer a cargos eletivos mas o afastamento na forma que se deu que foi duramente criticado na imprensa gerou um desgaste muito grande para o Ministério Público e pelo que eu tenho lido pelo pouco que eu conheço há uma grande possibilidade do TRE negar o direito a essa candidatura negar o registro e se de fato o TRE negar esse registro vai ser um constrangimento vai ser um desgaste muito maior do Ministério Público por isso que eu adiro a manifestação do doutor Saad na possibilidade de rever e até de se consultar o conselho que democraticamente é a respeito desses desses afastamentos e uma única eu só tenho uma única solicitação é que é apenas uma solicitação que seja estabelecido um cronograma um calendário para colocar em concursos cargos de iniciais o concurso para novos promotores de justiça está em andamento já e me parece que já podemos desencadear a movimentação condicionando a promoção a posse dos novos promotores como já foi feito em outros anos acredito que os promotores substitutos estão ansiosos aguardando a merecida promoção e se já desencadearmos a partir de agora a movimentação irá dar com certeza um alento a esses nossos valorosos colegas substitutos que estão aí na linha de frente do Ministério Público eram essas as minhas observações minha manifestação senhor procurador geral de justiça com relação a essa a esse pleito eu quero crer que ele é justo correto poderíamos sim deflagrar o concurso manifestação de interesse eu só ponderaria a vossa excelência se não seria um pouco mais razoável que isso pudesse ser feito a partir de agosto setembro do ano que vem digo isso porque a segunda fase do concurso acontece agora no próximo dia 15 de maio nós temos um número muito grande de colegas ainda aprovados isso demandará alguns meses agora para correção dessa segunda fase e a perspectiva que o início do exame oral aconteça lá para setembro acho que se nós fizermos isso a partir de agosto setembro tendo em perspectiva que esse concurso deve terminar em fevereiro ou março do ano que vem a gente pode fazer com tranquilidade porque é um número de cargos muito grande a gente pode fazer a manifestação de interesse com tranquilidade no segundo semestre lembrando que os colegas estarão mais próximos da consagração dessa promoção e isso talvez possa ser melhor inclusive para o pessoal de cada um na medida em que a situação de hoje pode não ser condizente com aquela em que o colega estará em setembro ou outubro então eu faço essa proposta para que a gente possa fazer isso antecipadamente como vossa excelência pontuou mas a partir de agosto setembro com certeza com tranquilidade a gente deflagraria esse processo fica a sugestão a este colegiado mas evidentemente se quiserem abrir não há nenhuma dificuldade lembrando que a promoção só poderá se consagrar quando o novo concurso toma posse que deve acontecer lá para março abril do ano que vem então ficaria quase um ano antes me parece que não é razoável até para o dia a dia para a vida pessoal dos colegas porque é algo para daqui um ano então talvez um pouco mais adiante me parece fique mais razoável deflagrarmos esse processo apenas uma sugestão sem qualquer controvérsia com relação ao quanto colocado por vossa excelência dando sequência passou a palavra doutor Marco Antônio Ferreira Lima meu colega de concurso por favor doutor Marco antecipadamente agradeço as calorosas e carinhosas mensagens de vossa excelência por ocasião do falecimento da minha mãe na semana passada muito obrigado doutor Marco Antônio senhor presidente aqui renovando os votos de pesar pelo falecimento da senhora sua mãe a quem tive oportunidade de me encontrar e não conhecer talvez como quisesse em momentos importantes da vida de vossa excelência que compartilhamos juntos momento em que vossa excelência se formou junto comigo comigo na faculdade na faculdade em que sua senhora sua mãe se encontrava presente no momento em que ingressamos juntos na procuradoria geral do estado em que vossa vossa mãe estava também presente como também vossa mãe estava presente no dia em que vossa excelência juntamente comigo tomou posse na procuradoria do ministério do estado de são paulo e creio que ainda que de uma forma indireta também participou no momento que vossa excelência conquistou a primeira eleição e ganhou a segunda eleição no pleito recente tive uma oportunidade de conhecer o vosso pai também a quem também rendo os meus respeitos e as minhas homenagens e a vossa excelência garantindo também essa passagem pela qual vossa excelência enfrentou peço também licença para saudar o nosso digno corregedor doutor Montauri a quem revejo pessoalmente com bastante prazer para saudar a nossa ilustre e digna secretária que também posso ter o contato pessoal na data de hoje que fico muito feliz peço para saudar o nosso decano em nome de quem peço a licença para saudar todos os demais conselheiros aqui presentes quer de forma concreta aqui no caso nesta sala quer ainda que de forma virtual seu procurador geral aderindo aquilo que o conselheiro Saad pontuou e aquilo que o doutor Juliotti também apresentou sou plenamente também afavorável aqui a ideia de que nós tenhamos maior representação junto às casas legislativas isto possibilitará a apresentação de diversos projetos que foram alvo de campanha de vossa excelência como também é um anseio da classe no sentido de que promotores possam ocupar cargos na administração superior como vossa excelência apresentou em vossa campanha como também não deixo de registrar que isso foi alvo de apresentação por mais de um colega aqui presente que essa aquilo que vossa excelência denomina como estratégia acho que é fundamental que nós tenhamos representação nas casas legislativas mas aquilo que vossa excelência denomina como estratégia com devido respeito vossa excelência falou exaustivamente em relação ao tema a questão que nós temos aqui é uma questão de natureza constitucional enquanto o justiça como guardião da lei está acima de tudo sob julgo da nossa condição federal então é com bastante preocupação como apresentado pelo colega Saad como reponderado pelo colega Antônio Carlos da Ponte como trazido pelo colega Juliotti nós precisamos ter alguma cautela em relação a isso mas vossa excelência já exauriu o assunto no sentido que se trata de um ato exclusivo da procuradoria geral e que vossa excelência assume esta responsabilidade como fico muito feliz que vossa excelência tenha assim se manifestado de um outro lado eu faço as sugestões a primeira sugestão que faço é que com abertura dos cargos mencionados e ponderados até pelo nosso digno corregedor pela nossa secretária com relação a que seja uma abertura modulada que nós também abríssemos e aí sim de forma imediata os cargos abertos para a procuradoria de justiça sendo que as procuradorias de justiça hoje se encontram com excesso de serviço com excesso de distribuição e há necessidade de que esses cargos sejam provídos o mais rápido possível com relação ao ato de teletrabalho vossa excelência já fez a manifestação e a esteira daquilo que foi apresentado o doutor Antônio Carlos da Ponte coitiva dos colegas de justiça colegas promotores de justiça substitutos alguns deles até com cinco anos já ultrapassado o estágio probatório mas ainda substitutos na impossibilidade de abertura de cargos se vossa excelência também pretende ou pode estender a sortiva que peço com devido respeito também para os demais promotores tem sido o alvo de uma inquietação e me parece que essa inquietação em alguns pontos justificados como mencionei na reunião anterior que vossa excelência lamentavelmente não se encontrava presente por questões infelizmente as questões que o motivaram a não estar presente é o que eu já planteei e me sinto de fato de fato solidário a vossa excelência pelo que passou mas eu entendo e ficaria minha sugestão a vossa excelência que também ouvisse a classe como um todo me parece que há alguns pontos em relação ao ato senhor procurador-geral e vem trazido uma certa inquietação em relação aos promotores e a forma de aplicação desse ato de outro lado eu faria uma outra indagação a vossa excelência se vossa excelência já tem alguma previsão no que diz respeito a abertura de concurso para aprovimento de cargos mais um concurso em relação de ingresso a carreira do ministério público porque muito embora nós estejamos num concurso em andamento alguns cursinhos desses cursinhos preparatórios tem divulgado divulgado que me traz essa preocupação porque esse conselho não tenho conhecimento e nem vossa excelência fez essa manifestação nesse sentido ou menos de forma pública no sentido de que um concurso seria aberto ainda quando esse está em andamento então eu perguntaria a vossa excelência diante daquilo que está sendo divulgado e divulgado de forma bastante larga pelas mídias de cursos preparatórios no sentido de que vossa excelência iria abrir esse concurso de ingresso ainda com esse concurso em andamento são essas as ponderações que iria fazer a vossa excelência a maioria delas já respondidas desejando a todas e a todos uma boa e uma saudável e cordial antes de tudo uma cordial sessão mostrando que aqui mais uma vez eu queria lembrar uma frase que eu vi do doutor Moutauri o doutor Moutauri fez uma colocação aqui no sentido de que esta presença essa presença física nos aproxima muito e que muitas situações que nós às vezes tenhamos a dificuldade de resolver pela tela nós podemos resolver pessoalmente às vezes até num café antecipado aqui antes de começar as reuniões são essas comunicações e voto de muita saúde a todos e a todas muito obrigado senhor presidente muito obrigado doutor Marco Antônio sempre muito gentil um amigo de mais de 30 anos 33 anos só de concurso mais a faculdade mais o tempo de procuradoria geral do estado acho que eu conheço um pouco doutor Marco Antônio acho que ele me conhece um pouco também então fica mais uma vez expressada sempre a minha gratidão pelo carinho e amizade sempre demonstrados por vossa excelência sempre com uma discussão evidentemente muito elevada num tom elevado e assim nós caminhamos juntos e o melhor de tudo podemos fortalecer a instituição ministério porque o debate o debate é fundamental para que a instituição possa se aperfeiçoar com relação ao pontuado por vossa excelência cargos de procurador e procurador de justiça acho que não deu tempo ainda do doutor Éter entrar em concurso porque acho que nem veio a comunicação mas vai ser imediato procurador de justiça não há nenhuma dificuldade acho que podemos abrir imediatamente não há qualquer objeção por parte da procuradoria geral de justiça então doutora Tatiana assim de chegar coloca em pauta e colocamos aí em concurso acho que temos o cargo do doutor Éter mas não sei se os outros acho que já foram a concurso de outra banda doutor Marco Antônio essa resolução do teletrabalho ela surge na verdade de uma outra proposta de resolução que foi elaborada pela procuradoria geral de justiça a partir de uma comissão muito ampla formada no âmbito da instituição do mistério público dessa comissão participaram promotores substitutos participaram promotores de todas as entrâncias representantes dos colegiados procuradores e tudo mais esse projeto essa resolução tinha inúmeras considerações que foram amoldadas pelo órgão colegiado pelo órgão especial do colégio procuradores o colégio efetivamente trouxe alguns ajustes naquela resolução e permitiu que a procuradoria geral de justiça pudesse por exemplo manejar o número de dias e etc e tal e foi o que fizemos o órgão especial por exemplo falava em apenas um dia de teletrabalho para membros mas nós em acordo com a corrigedoria geral e sempre de acordo com aquilo que foi estabelecido no colegiado órgão especial nós ampliamos para dois dias o teletrabalho trabalho de membros com algumas restrições que aquele colegiado impôs como por exemplo a dos promotores de justiça substitutos restrições estas as quais eu publicamente aqui discordo penso que os substitutos podem submeter sim ao teletrabalho tanto que já vou como disse inicialmente já tenho uma reunião marcada com os promotores substitutos para a partir daí levar ao colegiado de que maneira poderíamos fazer o teletrabalho dos promotores de justiça substitutos a resolução do trabalho ela é algo sempre muito complexo porque há demandas que vão surgindo então eu vou dar um exemplo na próxima sexta-feira nós temos uma reunião com a assessoria de designações ali no gabinete para avaliarmos os pleitos que chegam através da assessoria de designações que é o nosso braço mais próximo dos colegas eles passam o dia ao telefone e a partir daí vamos com certeza fazer os ajustes necessários é muito importante que esses ajustes sejam feitos para que o Ministério Público possa se estabilizar nesse novo mundo que é o mundo híbrido como por exemplo desta reunião aqui dois anos atrás nós não tínhamos essa situação aqui de uma reunião híbrida hoje temos então nós precisamos avançar nós precisamos avançar sempre com cautela olhando para o interesse público olhando para a eficiência do trabalho da instituição e procurando conjugar todos esses fatores sempre com muita cautela procuradoria geral doutor Marco o senhor bem sabe disso porque me conhece há mais de 30 anos e eu em especial não tenho nenhum compromisso com o erro e os erros que nós já estamos detectando nós estamos procurando corrigir por exemplo o fizemos com relação aos servidores houve alguns ajustes que foram necessários fizemos outra resolução o mesmo tem acontecido com o Tribunal de Justiça que já soltou uma resolução nova também aos poucos nós vamos aperfeiçoando e é claro contamos evidentemente com este colegiado com as sugestões sempre muito bem-vindas deste colegiado do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo então agradeço doutor Marco mais uma vez as suas palavras estou esperando vossa excelência para o café se estivesse aí hoje já o convidaria ao final desta reunião muito obrigado doutor Marco Antônio Ferreira Lima com a palavra o nosso corregidor-geral doutor Montaurício Oquete de Souza é serdício senhor procurador-geral de Justiça doutor Mário Lissarru boa serdíssima senhora secretária deste colegiado doutora Tatiana certíssimos senhores integrantes deste colegiado primeiramente aqui aqueles que pessoalmente tem a honra de ver hoje doutor Juliotti já algumas sessões nos vemos mas doutor Saad doutor Marco que após um grande período botamos aqui até a alegria dessa convivência fraterna e pessoal tão importante que o nosso silêncio acabou de ressaltar cumprimento também aos nossos eminentes conselheiros que se encontram à distância doutor João Machado nosso decano doutor José Carlos Bonilha doutor Antônio Carlos da Ponte doutor Jurandir todos os eminentes membros do Ministério doutor Calil obviamente que estava nas outras sessões hoje está virtualmente cumprimento a todos assim como aos valorosos e valorosas servidores e servidoras deste Conselho Superior da nossa instituição e aqueles que nos assistem senhor procurador-geral na semana anterior esteve aqui a doutora Liliana representando a corregidoria não pude estar estava em Ourinhos em Correção e um dado muito legal muito interessante né após dois anos pouco mais de dois anos voltamos a fazer uma reunião de rede presencial na cidade de Ourinhos estávamos fazendo as reuniões virtualmente voltamos a fazer e um sucesso absoluto mais de cem participantes na reunião de rede inclusive o senhor prefeito municipal o senhor presidente da câmara dos vereadores que desde as nove horas até o meio dia estiveram presentes e participantes desta reunião gostaria de parabenizar aqui aos colegas de Ourinhos aos valorosíssimos integrantes do ministério público nossos representantes naquela comarca naquela cidade naquela promotoria pela articulação realizada com todos os órgãos e redes de atendimento pelos projetos que foram construídos naquela reunião em parceria com prefeitura com câmara municipal com ordem dos advogados do Brasil e com tantos outros parceiros de instituição no processo de construção coletiva fundamental para o engrandecimento da nossa atuação e uma efetiva potência do ministério público em prol daquilo que nos interessa efetivamente que é o resguardo dos interesses sociais então ficamos muito felizes de ver como o ministério público está bem representado naquela comarca como nós temos naquela comarca uma articulação muito forte e também a pujança da participação do poder público municipal por seus dois órgãos o executivo e o legislativo ao largo de todas as discussões debates ouvindo se manifestando e construindo para e passo ombro a ombro com o ministério público políticas públicas efetivas e políticas públicas que realmente tendem a fazer diferença no seio de uma sociedade tão flagelada quanto é a sociedade brasileira então o alento por isso nossa alegria por isso e a nossa retomada e um exemplo típico da importância do trabalho presencial a propósito do trabalho presencial senhor presidente a corrigidoria geral vai zelar pela estrita observância do teletrabalho e isso já serve aqui como um aviso a todos e a todas temos uma resolução exige-se ao menos a presença de um terço dos membros do ministério público nas promotorias de justiça e a corrigidoria geral no exercício de suas atribuições irá zelar pelo efetivo cumprimento dessa diretriz não pode mais o promotor se manter apartado de seu posto de trabalho não pode mais o promotor ficar totalmente à margem de seu posto de trabalho e infelizmente nós temos colegas não por culpa deles mas por culpa das circunstâncias que sequer sabem o que é atender o público porque em mais de ano e meio de trabalho nunca tiveram oportunidade de estar presencialmente e realizar essa que talvez seja a tarefa mais cara da nossa instituição ouvir o nosso cliente tratar o nosso cliente ajudar o nosso cliente a superar os seus problemas então o ministério público a corrigidoria irá zelar por isso porque se nós temos promotores em estágio probatório que tem se mostrado excelentes em sua imensa maioria desempenho de um trabalho virtual nós ainda não sabemos se temos promotores que sabem lidar com o dia a dia de promotorias de justiça com o dia a dia de atendimento ao público com o dia a dia de audiências presenciais então esse é um ponto que nós devemos ter em mente e nesse sentido a corrigidoria reitero vai zelar pela estrita observância da resolução do teletrabalho que hoje está em vigor seja as dicas de segunda-feira e por fim senhor presidente eu gostaria aqui de fazer um convite aos eminentes integrantes desse colegiado teremos nos dias 19 e 20 agora de maio quinta e sexta-feira respectivamente o congresso ou o encontro a reunião do conselho nacional dos corrigidores gerais dos ministérios públicos da união e dos estados que ocorrerá aqui em nossa casa e a solenidade de abertura se dará às 14 horas do dia 19 de maio quinta-feira no nosso auditório que é nosso filho gostaria aqui então de convidar a todos e obviamente a toda mas toda fica por conta da senhora secretária a todos os integrantes deste colegiado para que estejam presentes a essa solenidade todos serão obviamente muito bem-vindos são essas senhor presidente as considerações desejando a todos uma excelente reunião muito obrigado doutor eu quero parabenizá-lo pelo posicionamento sempre firme sempre coerente sobre todos os aspectos e também em relação ao trabalho vossa excelência sabe podemos divergir em um ou outro tópico mas há de se louvar o seu posicionamento sempre firme sempre muito coerente e eu queria aqui cumprimentá-lo esse é um trabalho que vem sendo feito pela corrigidoria geral essa questão das redes ela retrata o ministério público que nós sempre sonhamos o ministério público que está aberto para a sociedade o ministério público que dialoga com a sociedade e a corrigidoria com esse mecanismo que vem sendo utilizado já há algum tempo e vossa excelência vem levando adiante ele é fundamental o promotor tem que estar muito próximo do jurisdicionado tem que estar próximo da população as redes são fundamentais e vossa excelência fortalece esse entendimento quando através da corrigidoria geral faz esse trabalho então parabéns a nossa corrigidoria geral parabéns pela postura de vossa excelência confirmo presença aí na reunião dos corrigidores gerais é uma honra para São Paulo receber a reunião dos corrigidores gerais de todo o Brasil aqui capitaneada por vossa excelência estaremos lá ao lado de vossa excelência fortalecendo a instituição ministério público do estado de São Paulo muito bem com as palavras do nosso ilustre corrigidor geral encerramos essa etapa podemos então avançar primeiro item da nossa sessão administrativa é o protocolo senhor presidente pois não se me permitir eu ainda aproveitaria esta fase da reunião pois não já percorrida a oportunidade para que todos os conselheiros e a conselheira se manifestassem porque falo a partir da intervenção do conselheiro Saad que levantou um tema sobre o qual ainda que rapidamente eu gostaria de me manifestar com a licença de todos os presentes não é e diz respeito evidentemente a autorização da lavra da procuradoria geral para o afastamento de dois colegas para disputarem as próximas eleições legislativas eu gostaria inicialmente de recordar aqui com todos e com todas que o entendimento do conselho nacional do ministério público oscilou nos últimos anos assim como a jurisprudência do supremo tribunal federal é de se lembrar porque relevante de oportuno que a então presidente Dilma investiu José Eduardo Cardoso no cargo de ministro da justiça que por sua vez fez um convite ao nosso colega Rocine para ocupar a direção do DPEM Departamento Penitenciário Nacional Rocine que foi conselheiro aqui deste colegiado hoje já aposentado ingressou depois de 88 e aquela época também com fundamento numa resolução do conselho nacional do ministério público obteve autorização para se afastar ocupando esse cargo no poder executivo os tempos mudaram e a mesma presidente Dilma convidou um colega nosso que havia sido procurador-geral de justiça na Bahia o colega Wellington para ocupar o cargo que havia sido ocupado pelo José Eduardo Cardoso mas os tempos políticos eram outros digamos assim e houve uma alteração no entendimento do conselho nacional do ministério público baixou uma nova resolução muito clara muito taxativa no sentido da impossibilidade desse afastamento porque o Wellington também havia ingressado depois de 88 e nesse sentido um voto condutor do ministro Gilmar Mendes acompanhado por todos os demais ministros do Supremo Tribunal Federal jogando pá de cal sobre esse assunto assunto esse que pode por simetria ser estendido ao afastamento para ocupar mandato eletivo vossa excelência já deixou muito claro que é autor dessas decisões autorizando o afastamento e que não pretende sequer se debruçar sobre esse tema não cogitando a possibilidade de rever a sua decisão e evidentemente todos nós devemos respeitar essas decisões como lembrado pelo conselheiro Ponte serão testadas quando o tribunal regional eleitoral apreciar o registro das candidaturas mas eu gostaria de também lembrar que esse posicionamento do Supremo é o que prevalece hoje e do Conselho Nacional do Ministério Público e a mim não me parece haver margem de qualquer dúvida impedindo-se esses afastamentos para quem ingressou depois de 88 para ocupar outros cargos para além do Ministério Público e disputar mandatos eletivos eu também me hermano a todos os que me precederam e pessoalmente até não vejo óbice algum para que membros do Ministério Público disputem cargos eletivos pouco importando a data do seu ingresso entretanto o meu entendimento e de vários dos colegas aqui presentes deixa de ter importância diante da forte jurisprudência atual do Supremo e do entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público lembrando que no Brasil não há candidatura avulsa todo candidato ou candidata necessária inexoravelmente deve se filiar a um partido político recebe verba do fundo partidário faz propaganda eleitoral e isso tudo poderá no caso de não haver sucesso na eleição desses dois ilustres colegas pode acarretar um ônus enorme ao nosso Ministério Público e finalizo aqui apenas dizendo que conquanto a decisão esteja inserida na competência da Procuradoria Geral a mim me parece seria de bom alvitre que o Conselho Superior pudesse ter sido previamente ouvido o que não aconteceu e vossa excelência que deu as razões pelas quais entendeu que não deveria ser consultado este colegiado de qualquer modo eu aqui quero registrar que respeito a decisão de vossa excelência mas também quero deixar registrado o meu modestíssimo entendimento em relação a esse tema e o faço na condição de conselheiro eleito do Conselho Superior do Ministério Público muitíssimo obrigado pela atenção Muito obrigado doutor Bonilha dando sequência a nossa pauta protocolado 22 527 barra 22 reclamação sobre o quadro geral de antiguidade ano base 2021 interessados doutor Marco Antônio Martins Pontes Contódio e outros relator iluso conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte salvo engano houve um pedido de vista do doutor Motauri é isso com a palavra o corregidor geral doutor Motauri senhor presidente na verdade a doutora Liliana que estava na sessão mas conversamos e sou excelente pedido vista pela corregidoria e a corregidoria acabou apresentando um voto senhor presidente que infelizmente acabou chegando aportando na secretaria do Conselho Superior apenas ontem por volta das 18 horas eu assinei esse voto no sábado pela manhã mas por um problema administrativo de um setor da corregidoria ao invés dele ser encaminhado ontem cedo acabou sendo encaminhado ontem no final da tarde e nesse voto senhor presidente eu estou arguindo uma questão preliminar uma questão prejudicial e nesse sentido eu só tenho uma questão de ordem que eu acho que pelo regimento eu tenho que colocar antes do senhor é que em relação a esse tema específico eu fui banca desse último concurso e naquela oportunidade já houve o questionamento à banca da lista de classificação que é objeto agora de reclamação aqui em relação à lista de antiguidade mas o objeto era em relação à classificação e lá na banca nós já tomamos uma decisão então eu entendo que eu estou impedida porque eu já me manifestei e se eu fizesse novamente não seria imparcial eu manteria aquela manifestação e daí porque eu deixo de me manifestar por estar impedida Obrigada Perfeito Mas uma coisa a vossa excelência pode me responder Chegou a haver tempo hábil doutora Tatiana para o encaminhamento desse voto para os colegas? Não, não houve porque chegou ontem às 18 horas Então, por conta disso houve uma falha administrativa interna da corredoria e por se tratar de uma questão não levantada no voto original de sua excelência ou eminente relator eu posso obviamente rapidamente aqui externar esse posicionamento ou então se o caso para que vossas excelências possam melhor analisar a questão arguída pela corredoria poderíamos adiar por uma sessão o julgamento desse tema específico fica a critério de vossas excelências senhor presidente Obrigado doutor Tauri pede a palavra doutor da ponte Senhor presidente eminentes colegas eu recebi esse voto hoje próximo ao meio dia eu tive a oportunidade de ler o voto da corredoria geral e eu só quero dizer que eu tenho condições de votar assim como de enfrentar a preliminar que foi suscitada por parte da corredoria geral então evidentemente que eu coloco essa matéria a avaliação dos colegas mas assiná-lo que eu me encontro em condições de fazer o enfrentamento da preliminar assim como analisar o mérito uma vez que o voto salvo engano é pelo não conhecimento da impugnação e em caso dela vir a ser conhecida no sentido de que seja desprovido o recurso eu indago aos demais membros deste colegiado se alguém está se sentindo impedido de votar por ponto do momento em que recebeu o voto do ilustre relator podemos votar colegas acho que todos estão aptos a votar então acho que podemos prosseguir com a palavra do doutor Motauli para apresentar o seu voto senhor presidente eminentes conselheiros eu vou sintetizar o voto tem 12 laudas ao todo mas a questão preliminar que a concedoria suscita senhor presidente é no sentido da ausência de atribuição deste conselho superior para a análise da questão de fundo posta na impugnação é de atribuição deste conselho superior é óbvio é a aprovação e a publicação da lista de antiguidade mas essa atribuição do conselho está jungida a estrita observância da lista de antiguidade aos termos traçados pela lei complementar estadual 734 ou seja a lei 734 diz como deve ser elaborada a lista de antiguidade e se porventura a proposta de lista não observar a lista inicialmente aprovada não observa os estritos termos da lei 734 da nossa lei orgânica obviamente compete a este colegiado reexaminar a questão e eventualmente realizar as correções pertinentes à luz da lei 734 e nesse senhor presidente quanto ao tópico específico da impugnação não se questiona a inobservância da regra posta pela lei 734 não se está aqui a discutir se a lista de antiguidade descumpre o que é determinado pela lei orgânica estadual do ministério público a lei orgânica estadual do ministério público a propósito do tema diz que na entrança inicial ou na classificação inicial que é a classificação dos promotores de justiça substitutos será observada a ordem de classificação do concurso de ingresso então o primeiro colocado é do concurso de ingresso entra na frente e sucessivamente assim se realiza essa lista inicial de antiguidade dos promotores recém-ingressados na carreira e à luz desses fatos a lista de antiguidade tal como aprovada inicialmente pelo conselho reproduz ou melhor do que isso observa integralmente o que a lei orgânica dispõe acerca do fato a ordem de classificação da lista publicada e impugnada é ou reproduz fielmente a classificação final do concurso de ingresso e se há essa observância estrita não há com a devida vênia nenhuma incorreção da lista de antiguidade e nesse sentido com a devida vênia não há se falar em correções porque a lista observa fielmente o que diz a lei orgânica o problema senhor presidente da impugnação não diz aqui com a lista de antiguidade não diz com a inobservância do que é imperativo por conta da lei 734 o que se busca questionar aqui é em verdade a classificação final do concurso por via transversa não há nenhuma incompatibilidade entre lei orgânica e lista de antiguidade agora o que se questiona diz respeito a um fato anterior e consolidado a um fato que já gerou inúmeras consequências jurídicas como por exemplo as escolhas das circunscrições pelos promotores substitutos e o exercício pelos promotores substitutos dessas funções em outras palavras o que almejam os impugnantes com a devida vênia é uma reclassificação da lista de aprovados no concurso de ingresso e isso não tem nada a ver com impugnação a lista de antiguidade cujo controle e aprovação cabem a esse conselho superior em verdade pretendem os eminentes integrão e impugnantes com que o conselho superior funcione como um órgão recursal de uma decisão tomada no seio da comissão de concurso de ingresso nesse sentido senhor presidente publicada a lista o regimento interno do concurso previa recurso a comissão de concurso esse recurso quer me crer a época levou a um determinado resultado e levou a publicação da última das listas de aprovados esta última das listas publicada não foi objeto de recurso tempestivo naquela oportunidade e a partir disso houve preclusão tanto assunto e ainda que preclusão não houvesse não cabe ao conselho superior não é ele órgão recursal em nenhuma circunstância de decisões advindas da comissão de concurso o poder recursal residual no âmbito de nossa instituição é do órgão especial do colégio de procuradores de justiça então se o regimento à época previa apenas recurso à comissão de concurso se recurso dessa decisão da comissão couvesse caberia a competência ou atribuição para julgá-lo aquele órgão que na estrutura de administração superior do ministério público era o detentor da competência residual ou recursal residual e esse órgão é o colégio o órgão especial do colégio de procuradores de justiça nesse sentido senhor presidente a preliminar de não conhecimento da impugnação porque não há nenhuma dissensão entre a lista publicada e os contornos retrospectivos que se encontram na lei complementar 734 o que se busca com a devida vênia aqui é por vias transversas se alterar a ordem de classificação do concurso de ingresso que não tem nada a ver com impugnação a lista de antiguidade a matéria impugnação a a relação final de aprovados no concurso de ingresso de congresso de ingresso desculpe-me encontra-se preclusa e ainda que preclusa não estivesse não há previsão legal para que esse conselho superior funcione como órgão recursal órgão revisional daquela decisão essa questão preliminar senhor presidente quanto ao mérito não há maiores problemas o mérito está enfrentado no voto vossas excelências tiveram acesso eu acho que o principal é externar esse posicionamento relacionado a preliminar que é efetivamente o fato novo que a corredoria traz ao surpresamento desse egrégio colegiado muito obrigado doutor em discussão o voto do doutor se me permite doutor pois não doutor se não seria possível ao doutor fazer uma breve leitura ainda que dos principais eu confesso que eu que eu li rapidamente e alguns pontos mas talvez tenha me escapado eu gostaria muito se possível me perdoe não perfeito doutor sabe é interessante até porque tem colegas assistindo seria interessante que o doutor motorinho fizesse um breve um breve resumo aí também do mérito para que os colegas possam ter ciência tu sabe eu também perdão perdão senhor presidente eu também me parece se não estou enganado me corrijam se eu estiver me parece que é uma questão também da lei de cotas no que diz respeito a ordem de classificação no concurso salvo engano eu gostaria também de ser satisfatoriamente esclarecido a respeito desse tema claro que se confunde com o mérito portanto tem a palavra agora o ilusco corregedor mas me parece que havia também uma questão da incidência da lei de cotas com certeza doutor bonilha é exatamente esse o tema a interpretação da lei de cotas que houve uma divergência e isso afetou a classificação do concurso que acarretou o indeferimento pela banca na sequência pelo conselho nacional do ministério público e uma medida liminar deferida pela ministra Carmen Lúcia no supremo tribunal federal só se o doutor da ponte nos permitir o nosso doutor Motauri faz um breve resumo do seu voto no mérito e o senhor estaria com a palavra não sei que o senhor queira falar antes tem a ver com alguma prejudicialidade aí senhor presidente eu só queria fazer uma consideração que eu acho que é importante eu solicito ao doutor Motauri que leia o voto como um todo porque analisando o voto de sua excelência o senhor corrigedor geral com a devida venda eu não vi apreciação da matéria de fundo que é justamente a aplicação correta ou não da lei de cotas essa é a grande questão que é trazida na impugnação feita por parte dos promotores de justiça substitutos mesmo porque o que eles argumentam é que todos eles foram aprovados numa lista geral e a partir do momento que eles foram aprovados na lista geral eles não deveriam de maneira alguma não deveria ser aplicada as leis de cotas em relação a negros e pardos e pessoas com deficiência eu fiz o enfrentamento dessa matéria no meu voto e com a devida venda eu não observei essa avaliação por parte do voto da corrigedoria observei que a corrigedoria faz menção a um voto do ministro Barroso em que ele fala sobre a necessidade de aplicação da lei de cotas de forma intercalada analisando uma ação de declaração de inconstitucionalidade mas não viu enfrentamento a respeito da correção ou não da aplicação da lei de cotas acho que é um tema muito importante é um tema que envolve inclusão que é uma matéria muito cara ao ministério público então eu gostaria de requerer aqui que o eminente corrigedor ele lesse o seu voto em equidade palavra doutor Montal só senhor presidente doutor Saad gostaria de se manifestar inicialmente só pela hora tem mais uma questão se me permite é no seu pronunciamento referiu-se a duas preliminares uma delas que seria a incompetência ou não a atribuição desse conselho e eu sinceramente não vi essa preliminar só se me passou me perdoe se passou batido mas eu não vi no voto de vossa excelência então só obrigado pois não doutor Saad doutor Ponte não perfeito graças a doutora Tatiana eu tenho o péssimo hábito de deixar óculos na gaveta então a doutora Tatiana me emprestou aqui porque essa letrinha aqui só com óculos mesmo mas inicialmente em relação a que o senhor excelente doutor Saad falou doutor Saad apenas a questão da incompetência da ausência de atribuição do conselho seria um corolário lógico dessa preliminar não seria algo destacado mas um corolário lógico porque porque a impugnação em verdade não é da lista de antiguidade a impugnação se volta contra a classificação do concurso se volta contra a classificação do concurso e nesse sentido aí como corolário não competiria ao conselho superior fazer essa revisão da ordem de classificação eu vou com a permissão do senhor presidente dos eminentes conselheiros e como solicitado por sua excelência o eminente relator proceder a leitura do voto sem desconsiderar o bem lançado o relatório contido no voto de sua excelência o eminente conselheiro Antônio Carlos da Ponte impede breve contextualização para rememorar o objeto desse procedimento e lançar os alicerces do presente voto trata-se de reclamação fulcrada no artigo 36 inciso 10 da lei orgânica estadual do Ministério Público e artigo 158 do regimento interno deste conselho subscrita por 42 promotores de justiça substitutos integrantes da lista 5 do quadro de antiguidade aprovados no 93º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público pretendendo a invalidação da lista final de classificação publicada no diário oficial de tanto por meio do aviso X da Procuradoria Geral e o restabelecimento da lista final de classificação que havia sido anteriormente publicada no diário oficial narra os reclamantes que a lista final de classificação divulgada no último dos avisos que ora se pretende efeito repristinatório foi seguida de reunião do Procurador Geral de Justiça presidente da banca com a comissão de concurso materializada em ata que deu aso ao aviso 472 barra 2020 informam que na referida reunião foi apreciado do recurso administrativo interposto pelo candidato X cuja impugnação estava calcada no fundamento de que a ordem classificatória não observou a aplicação do critério de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados dos candidatos aprovados deve produzir desculpe-me aqui a aplicação do critério de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário de reserva de vagas conforme a DC número 41 DF e artigo 40 inciso 1º do regulamento do concurso relatam que no julgamento a comissão de concurso negou o provimento ao recurso administrativo interposto pelo candidato ao fundamento de que os candidatos negros foram aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não se computando portanto o critério de preenchimento das vagas reservadas conforme previsão do artigo 37 parágrafo 2º do regulamento mencionam os horas reclamantes que o referido candidato inconformado com a decisão proferida no recurso administrativo buscou via impugnativa junto ao CNMP porém ao apreciar o PCA respectivo o conselheiro do CNMP indeferiu a tutela de urgência preteada forte na fundamentação de que os candidatos negros ou pessoas com deficiência atingiram notas que os habilitou a nomeação dentro do número de vagas disponibilizado não se valendo das vagas reservadas aos cotistas esclarecem que novamente inconformado então o candidato a juiz ao reclamação constitucional com o pedido de liminar junto ao STF a ministra Carmen Lúcia deferiu a medida liminar para suspender as ocupações das lotações eu vou superar aqui o relatório se os senhores me permitirem e vou direto aqui a parte do voto em si quinto sexto são vários argumentos em síntese o que se tem a rememorar e eu passo então aos fundamentos do voto preliminarmente não conhecimento da presente reclamação por preclusão temporal e lógica do direito de recorrer contra a ordem classificatória do concurso por lá da coisa julgada administrativa mediante o artifício oblíquo de impugnação da lista de antiguidade preliminarmente cumpre acertar que a hostilizada a lista final dos candidatos aprovados no 93º concurso consubstanciada no aviso 591 de 2020 desafiava cabimento de recurso administrativo que encontrava forma e figura no artigo 11 do regulamento do concurso de ingresso à carreira oportuno lembrar que os recursos administrativos apresentam amplo objeto de impugnação os que suscetíveis em face de razões tanto de legalidade quanto de mérito o que significa a possibilidade de questionar a oportunidade e a conveniência de decisões adotadas com base em argumentos dessa ordem todavia na espécie em exame os ora-reclamantes deixaram exaurir o prazo para interposição de recurso operando-se pois a preclusão temporal a matéria relativa à ordem classificatória do 93º concurso de ingresso consubstanciada no aviso 591 foi decidida sem a apresentação de recurso sob outra perspectiva os ora-reclamantes escolheram as respectivas sedes de circunscrição judiciária de acordo com a ordem classificatória ora-renegada aqui é sendo assim com os parâmetros da investidura inicial nela contemplados deu-se então a preclusão na feição lógica a pretensão de modificar uma vez mais a ordem classificatória do concurso quase um ano e meio depois quando as relações dela decorrentes já se encontram estabilizadas cada qual exercendo suas funções nas devidas circunscrições judiciárias serve para criar atmosfera de incerteza e de insegurança jurídica em situação administrativa já consolidada arrisca-se o prognóstico certeiro de que o contingente de promotores de justiça substitutos prejudicados com a ambicionada invalidação da lista classificatória em vigor e a repristinação da anterior aliás não figuram na presente relação processual administrativa muito embora esta afete suas esferas jurídicas de interesse circunstância que degrada o contraditório e a ampla defesa esses promotores que seriam os prejudicados manejará seguramente reclamação constitucional para assegurar o cumprimento da decisão de mérito adotada na ação declaratória de constitucionalidade número 41 do STF em especial quanto ao sentido e alcance do artigo 4º da lei federal 12.990 de 2014 cuja plausibilidade manifesta e evidente predestina a concessão de liminar nos moldes da decisão proferida na reclamação constitucional 44 739 São Paulo a gerar inquietação em matéria estabilizada e a lançar descrédito à imagem do Ministério Público Paulista em seguida é trazida aqui uma lição dos eminentes professores Sérgio Ferraz e Adilson de Abreu Dallari eu vou pedir licença para não realizar a leitura respectiva assim como a emenda de uma de um exceto aqui de uma decisão do TRF da Primeira Região que sustenta que não há de se admitir uma transitoriedade aparente às decisões administrativas a justificar a insegurança e o império das arbitrariedades dessa forma a presente reclamação não se mostra apta ao conhecimento pois que a lista de antiguidade no tópico censurado reflete reflete desculpe fielmente o que fora decidido no irrecorrido aviso número 591 ordem de classificação dos aprovados no 93º concurso sem qualquer inovação ou erro material a legitimar o cabimento da medida em palavras diretas o recurso próprio para a situação reclamada exatamente a ordem de classificação do recurso precluiu não se podendo conestar a manobra líquida da utilização da reclamação contra a lista de antiguidade como sucedâneo impugnativo de algo que já se venceu no tempo e já gerou inúmeras consequências de cunho administrativo e de atuação funcional superada eventualmente a questão preliminar no mérito o tema de fundo no tema de fundo melhor sorte não se acha reservada aos reclamantes dada a ausência de qualquer discrepância entre o ato praticado repita-se a ordem classificatória do aviso 591 e não a lista de antiguidade como seria de rigor e se tratando da presente reclamação e o figurino legal ou normativo não configurando assim situação de invalidade a presente reclamação se encontra muito mais embasada em inconformismo com o mérito da decisão do procurador geral de justiça de 14 de dezembro de 2020 exteriorizada no assás de vezes citado aviso 591 do que em aspectos de legalidade a alegação de que a perda superveniente do objeto da reclamação constitucional 44 739 e a cassação da medida limitar nela otorgada fazem desaparecer o fundamento da lista classificatória consagrada no aviso número 591 e ressuscitam ali a lista classificatória veiculada no aviso 455 anterior não prospera ora a cassação da liminar não se deu em virtude de improcedência da reclamação constitucional muito ao contrário a ministra carmen lúcia relatora da reclamação indicou precisamente o seguinte e aqui eu vou apenas ver um pequeno excerto desta decisão ato impugnado revogação perda do objeto a revogação do ato tido no pedido inicial da reclamação como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo nesse contexto tem-se que à luz da jurisdição o ato administrativo que assegura o cumprimento da decisão de mérito da ADC 41 em especial quanto aos critérios de alternância e proporcionalidade aplicáveis à espécie diz respeito à ordem classificatória que se quer invalidar formalizada no aviso 591 enquanto o ato dissonante é justamente o que se quer ressuscitar expresso no superado aviso número 455 enfim afigura-se evidente que a extinção da reclamação constitucional não implica na pretendida invalidação da ordem classificatória dos aprovados no concurso com substanciada no aviso 591 e a repristinação da ordem classificatória desfeita corporificada no aviso 455 e a repristinação da ordem classificatória desfeita corporificada no aviso 455 configuraria a fronta escancarada a decisão do STF ainda mais porque não houve mudança nas circunstâncias fáticas ou alteração das concepções jurídicas dominantes naquela corte a alegação de que o pressuposto de fato que ensejou a prática do ato instigado ordem classificatória exatamente o ajuizamento de referida a reclamação constitucional com a concessão de eliminar não mais subsiste e que em razão disso o ato se tornará inválido não procede como todos sabem a clássica teoria dos motivos determinantes desenvolvida no direito francês baseia-se na ideia central de que os fatos motivos invocados pelo administrador como justificativas para a edição do ato condicionam a avalidade deste é citado que doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello em seguida posta a questão geral nesses termos verifica-se que no caso concreto existiu um motivo apresentado para a definição da ordem classificatória hora guerreada precisamente a reclamação constitucional 44739 calcada em assegurar o cumprimento do decidido na ação declaratória de constitucionalidade 41 no tópico que determinou a administração pública observância do parâmetro da classificação dos aprovados em concurso público a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade tendo havido concessão de eliminar para assustar a escolha da lotação inicial de acordo com a ordem classificatória que ora se quer repristinar o motivo invocado não era inexistente nem falso e tampouco inadequado ou incongruente pois que se qualificou a ordem classificatória então de vigor como destoante do julgado em ação declaratória de constitucionalidade levando a necessidade de autoridade administrativa estabelecer nova ordem classificatória ajustada aos parâmetros fixados no controle de constitucionalidade também transparece evidente que a posterior extinção da reclamação constitucional 44.739 não abre margem para surpreender invalidade na ordem classificatória estabelecida segundo os parâmetros da DC41 sobretudo ainda porque na decisão de extinção da referida reclamação a relatora ministra Carmen Lúcia conforme já salientado adotou o fundamento de que a revogação do ato tipo por discrepante precisamente a ordem classificatória que se quer reanimar torna prejudicada a reclamação cumpre levar em conta os efeitos transcendentes das decisões proferidas em controle de legalidade segundo os quais os juízes e os administradores devem acatamento não apenas à conclusão do acórdão mas igualmente às razões de decidir não há portanto alegado defeito de motivo no ato cuja desconstituição se almeja a terceira alegação que é a alegação de que a lista classificatória original não patestia de vício porquanto sua conformidade com as imposições do ordenamento jurídico fora proclamada por diferentes autoridades administrativas não oferece maior relevo para o acertamento do caso em exame é que diversamente do entendimento abraçado pelas referidas autoridades administrativas dentre as quais o próprio Conselho Nacional do Ministério Público decisão provisória o Supremo Tribunal Federal na decisão liminar proferida pela ministra Carmen Lúcia entendeu contrariado o decidido pela Suprema Corte na ADC 41 uma vez que a lista classificatória consubstanciada no aviso 455 deixou de aplicar os critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados conforme já repetido a exaustão em virtude dessa situação decidiu a autoridade competente do Ministério Público do Estado de São Paulo revogar o objulgado aviso 455 e adotar lista classificatória segundo parâmetros mais aderentes à lei ao regulamento e ao que fora decidido na ADC 41 notadamente em relação aos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados consubstanciada no ora hostilizado aviso 591 mesmo que assim não fosse admitido apenas para argumentar que a ordem classificatória adotada no superado aviso 455 não ostenta o defeito entrevisto na reclamação constitucional tal não autoriza sem mais e tudo curto o pretendido desfazimento da ordem classificatória já estabilizada ainda mais quando esta não ostenta nenhuma desconformidade em relação às imposições do ordenamento jurídico a alegação de que nenhum candidato foi aprovado no exame oral como cotista assentado que todos os candidatos negros e com deficiência obtiveram nota suficiente para aprovação na lista da ampla concorrência deve ser admitida com redobrada reserva e certo grau de sal assim porque houve candidatos que só foram aprovados nas etapas eliminatórias porque concorreram na reserva de vagas o regime da ampla concorrência não teriam logrado aprovação e posteriormente em virtude da somatória das notas foram deslocados espécie de migração para ampla concorrência formando o listão geral em que os cotistas entraram no final dele exatamente a situação que esvazia o grau de ampla efetividade de norma de relevância fundamental que se busca reforçar em especial quanto a regra de aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados conforme estabelecido no artigo 4º da aclamada lei federal 12.990 e no enunciado na parte dispositiva da ADC 41 se pair a dúvida quanto a discrepância dos critérios adotados na superada ordem classificatória veiculada no artigo 455 a primeira que se quer repristinar em relação ao referido dispositivo legal e ao decidido na ADC 41 basta verificar o dado concreto de os últimos colocados serem praticamente todos provenientes da lista de cotistas eis o dado empírico que fala mais alto do que qualquer construção cerebrina e aqui a lista a reprodução da lista inicialmente publicada a alegação de que há candidatos que concorreram nas cotas reservadas aos negros e que foram prejudicados com os critérios adotados na lista final de classificação erigida no aviso 591 não deve pressionar de fato a lei 12.990 é que prescreve que o candidato aprovado dentro do governo da ampla concorrência não será computado para o preenchimento das vagas reservadas a regra atinge ao fim social pois que candidato que logra aprovação segundo os critérios de seleção linear ampla concorrência a despeito da nítida desvantagem para os negros e pessoas com deficiência não necessita da proteção das cotas importante ressaltar contudo que isso só vale para o candidato que efetivamente obteve aprovação segundo o critério puramente desculpem linear de meritocracia ou seja aprovado realmente na ampla concorrência ótimo não necessita de proteção legal e não aquele que migrou do grupo de cotistas para o grupo da ampla concorrência conforme as etapas do concurso que necessita da proteção legal a alegação de que a magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo se faltou pelos mesmos parâmetros adotados na lista classificatória anterior a par de relevante afigura-se com a devida vene enviesada é que a controvérsia não está nas regras do concurso concluindo assentar que à época não havia as alterações introduzidas pela resolução 376 PGJ CPJ mas na aplicação de suas disposições pois que na ordem classificatória do aviso 455 o aviso anterior adotou-se interpretação que permitiu inflar o grupo da ampla concorrência de modo a frustrar a alternância e proporcionalidade na ordem de classificação dos cotistas de modo a não incidir o preceito do artigo 40 inciso 1º do regulamento de concurso por último cabe o registro de que a ministra Carmen Lúcia ao apreciar a liminar na reclamação constitucional examinou sim a alegação de que todos os candidatos foram aprovados na ampla concorrência mas dela divergiu com a sapiente muito obrigado com a sapiente conclusão e aqui é um excerto dessa decisão é um excerto dessa decisão em que há essa divergência em face de todo exposto voto pelo não conhecimento da presente reclamação uma vez que precuz a critéria ultrapassada por ventura a questão preliminar o que se concebe por demasiada cautela no mérito a reclamação não comporta aprovimento pois que não há vislumbre de vício de legalidade na ordem classificatória do último concurso de ingresso fielmente reproduzida na lista de antiguidade é este o teor integral senhor presidente senhores conselheiros do voto dessa corrigidoria é relembrando aqui que o principal aspecto a ser destacado vieram me trazer o óculos né doutora Tatiana o principal aspecto aqui a ser destacado é a questão de que nós estamos numa esfera cognitiva de controle de lista de antigüidade nós não estamos numa esfera cognitiva de controle de lista de aprovados no concurso público muito bem com a apresentação do voto do doutor Botauri em dágua ao colegiado se alguma observação está em discussão voto do doutor da ponte já foi apresentado na última sessão em dágua se estamos aptos a votar ou se algum membro desse colegiado pretende se manifestar acho que então podemos avançar para o voto eu indago a doutora Tatiana acho que podemos para me auxiliar aqui na contagem dos votos acho que podemos votar em primeiro lugar a questão preliminar invocada pelo doutor Botauri em seguida o mérito todos de acordo dito isso se todos estiverem de acordo entendo o silêncio como de acordo então vamos votar no primeiro momento a preliminar invocada pelo doutor Botauri nosso colegiador geral no sentido de que este colegiado não tem atribuição competência para apreciar o pedido feito pelos colegas primeiro a votar é doutor Antônio Carlos da Ponte senhor presidente eminentes colegas eu gostaria inicialmente de cumprimentar o doutor Botauri pelo voto apresentado não obstante a nossa divergência acerca do enfrentamento da questão evidentemente que a matéria trazida por sua excelência o senhor corrigedor geral ela permite o debate permite o aprofundamento dessa questão eu gostaria de esclarecer em primeiro lugar que nós estamos diante de um caso muito particular de um concurso público por ingresso à carreira do ministério público em que os candidatos foram aprovados no dia 17 de março de 2020 e só foram na verdade empossados em 7 de janeiro de 2021 um concurso em que a banca ela homologou a lista final e posteriormente um candidato que foi classificado em 74º lugar e que se encontrava em 6º lugar na lista de negros pardos e indígenas ele ingressou inicialmente com uma representação no conselho nacional do ministério público depois de ter recorrido a banca de concurso e não obtendo sucesso não obteve sucesso no conselho nacional ingressou com uma reclamação constitucional no supremo tribunal federal e ali foi concedida uma liminar uma liminar pela ministra Carmen Lúcia que determinou que fosse aplicada a alternância e proporcionalidade que é definida em uma das leis que tratam de cotas uma vez que esse tema não é tratado numa única lei mas são várias as leis que tratam de cotas e há uma especificamente que cuida de concurso público e nessa liminar foi determinado que esse candidato ele passasse de 74º lugar para 4º lugar só que tem um detalhe ele se encontrava em 6º lugar na lista de negros e pardos ainda que essa liminar ela fosse efetivamente tivesse levado em consideração esse fator quem deveria ir para 4º lugar não seria esse rapaz mas o primeiro que ficou na lista de negros e pardos é muito importante esse esclarecimento porque nós não podemos esquecer aqui que exigir desses colegas que já estavam numa situação de absoluta fragilidade e que tinham interesse de tomar posse o mais rápido possível que enfrentaram os percalços da pandemia o que atrasou também a posse exigir desses colegas que naquele momento ingressassem com nova impugnação ou fossem recorrer dessa decisão é evidente que isso traria um prejuízo enorme agora essa decisão liminar ela propiciou a alteração da lista final e posteriormente houve a perda do objeto tanto na reclamação no Supremo Tribunal Federal quanto na decisão do Conselho Nacional do Ministério Público então isso é importante para esclarecer que eliminar caçada não faz coisa julgada material como o voto tenta de certa forma sugerir em segundo lugar vários dos impugnantes nessa lista foram prejudicados sensivelmente mesmo porque se a lei de cotas ela foi aplicada no primeiro momento no momento do corte da nota de corte não é menos verdade que nas provas na prova escrita na prova escrita e posteriormente na prova oral que é onde se procede a classificação ali todos obtiveram média suficiente à aprovação então eu faço esses esclarecimentos em primeiro lugar para entender para defender que não há preclusão mesmo porque o que se questiona aqui o que se solicita aqui não é a invalidação do ato que deu posse a esses colegas e muito menos a escolha das circunscrições que eles acabaram optando o que se pleiteia aqui sim é a correção de uma injustiça de uma injustiça flagrante que foi na verdade o posicionamento adotado no primeiro lugar pela banca de concurso no sentido de prestigiar a lista inicial foi a postura adotada pela procuradoria geral foi a postura do conselho nacional do ministério público e só depois diante de uma liminar no Supremo é que a matéria ela foi tratada de uma outra forma só que não houve observância a necessidade de alternância e proporcionalidade verificando-se a lista de negros pardos e indígenas então isso é muito importante porque isso impacta na decisão final então o que nós estamos aqui prezados colegas é analisando única e tão somente a classificação não a classificação final do concurso não é isso o que nós estamos analisando é a lista de antiguidade mesmo porque não competiria a esse conselho superior do ministério público avaliar uma decisão do Supremo ou do conselho nacional do ministério público nós estamos avaliando única e tão somente uma lista de antiguidade que efetivamente ela traz uma situação de injustiça então me parece que a preliminar no sentido de que houve preclusão não houve e nós não podemos aqui também esquecer de um princípio que é muito caro à administração um princípio que vem referendado pelas súmulas 3, 4, 6 4, 7, 3 do Supremo Tribunal Federal que é o princípio da autotutela que estabelece que a administração pública ela possui sim o poder de controlar os próprios atos anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos esse princípio ele encontra fundamento no artigo 53 da lei 9.784 de 99 e ele aponta dois aspectos da atuação administrativa ou relacionada à legalidade onde a administração pública ela pode proceder de ofício ou por provocação para anulação de atos ilegais e outro que busca reexaminar atos anteriores quando a conveniência e oportunidade assim determinam quem foi o autor dessa reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal e que passou do 74º lugar para o 4º lugar indevidamente três meses depois pede exoneração da carreira e colegas que estavam em uma situação acima da classificação dele na lista de negros e pardos e também na lista geral ficaram numa situação que a classificação foi inferior isso impacta a lista de antiguidade não há dúvida alguma então nós estamos diante de uma situação em que o mérito de certo modo ele acaba se confundindo com a própria preliminar lançada então o meu voto é no sentido de ser afastada a preliminar que foi arguida pela adulta corrigidoria geral do Ministério Público só que eu quero aqui também enfatizar algo que me parece muito importante no relatório da corrigidoria geral na segunda parte depois do relatório na segunda parte do primeiro parágrafo tem uma frase que eu quero refutar e refutar de forma veemente essa frase diz que a burla de coisa julgada administrativa mediante artifício oblíquo de impugnação de lista de antiguidade aqui ninguém absolutamente ninguém busca burlar coisa julgada administrativa e muito menos se utilizar de artifício oblíquo para impugnação de lista de antiguidade o que se procura aqui numa instituição que é encarregada de zelar e pela aplicação da justiça é fazer justiça junto aos seus próprios integrantes então meu voto é no sentido de afastar a preliminar lançada e no que diz respeito ao mérito dar provimento ao recurso que foi apresentado é assim que voto senhor presidente com a palavra doutor Antônio Calil se me permite senhor presidente só uma consideração a sua excelência eminente relator o intuito daquela frase talvez mal compreendida o intuito daquela frase vem justamente em suporte a que disse inicialmente em que se busca que em verdade é se enfrentar não estritamente a questão da lista de antiguidade à luz da lei orgânica mas sim a questão da classificação do concurso nesse sentido havia obliqua não há aqui nenhum tom ofensivo ou ao menos se há eu peço aqui escusas as palavras foram mal interpretadas apenas para esclarecer senhor presidente obrigado doutor motorico a palavra doutor Antônio Calil uma questão de nós estamos voltando apenas a preliminar agora preliminar é a preliminar pois é então eu eu voto eu peço pedindo venha a quem pensa diferente eu voto nos termos a divergência com doutor motorico acolhendo a preliminar obrigado obrigado doutor Calil com a palavra doutor jurandir marsura eu também peço venha para acolher a preliminar do senhor motorico diante dos sólidos fundamentos expostos obrigado doutor jurandir com a palavra doutor João Machado de Araújo eu também acompanho o senhor presidente e também acompanho as considerações do eminente corregedor pelo não conhecimento em sede de preliminar obrigado doutor João Machado doutora Tatiana deu-se por impedida passo a palavra então doutor Zé Carlos Bonilla eu ouvi com bastante atenção o voto do senhor corregedor geral respeito o seu entendimento mas deixo claro aqui que acompanho em gênero número e grau o entendimento exposado pelo ilustre relator conselheiro da ponte me manifesto neste momento pela rejeição da preliminar de preclusão pelas razões apresentadas pelo relator obrigado doutor Bonilla com a palavra doutor Saad Mazum respeito o eminente corrigidor geral doutor Motauri seu brilhante voto todavia comungo do entendimento exposado e declarado pelo eminente relator doutor Antônio Carlos da Ponte lembrando que expõe a súmula 473 no sentido de que a administração pode anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornam ilegais lembrando também o artigo 53 da lei 9784 de 99 de que a administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade de respeitar dos direitos adquiridos ainda a respeito dessa mesma lei o artigo 54 que estabelece o prazo o direito da administração ou dever até de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos e portanto nos cabe falar em procedência da preliminar colocada pelo eminente corregedor portanto é como voto também em relação a essa preliminar muito obrigado muito obrigado doutor Saad com a palavra do doutor Pedro de Jesus Juliotti data velha do posicionamento do doutor corregedor eu também acompanho o voto do conselheiro Pontes pela rejeição da preliminar para que nós possamos avançar no mérito e reparar uma evidente injustiça aqui que acometeu aqui com vários colegas eu acredito que estejam assistindo aqui a nossa sessão obrigado doutor Juliotti com a palavra doutor Marco Antônio Ferreira Lima senhor presidente eu somente gostaria de um dois esclarecimentos o digno corregedor doutor Montauri qual foi o termo que vossa excelência teria utilizado como termo inicial para o reconhecimento da preclusão doutor corredor eu não queria além do que já fui doutor Marco Antônio mas se você se permite eu respeito o livro que o doutor Saad falou concordo inteiramente com o que sua excelência falou mas ainda que assim seja o poder divisional não é do conselho superior do ministério público então essa é uma questão que eu gostaria de pôr né então aqui eu não estou considerando termo inicial ou não mas sim o limite em que a questão pode ser posta a apreciação desse conselho e o limite é estamos impugnando a lista de antiguidade e de onde sai a lista de antiguidade? ela sai da lei orgânica do ministério público né e nós estamos impugnando não a lei orgânica e a inadequação da publicação a inadequação da lista de antiguidade com disciplina legislativa nós estamos lutando a algo que é anterior a isso e a uma decisão com a devida bem e não está a cargo desse conselho que é uma decisão da comissão de concurso que eventualmente comportaria recurso né mas a míngua de uma previsão específica de órgão recursal na esfera da nossa instituição a competência recursal residual seria do colégio de procuradores do órgão especial do colégio de procuradores então eu nem estou levando em conta termo decadencial termo prescricional a respeito a preclusão viria disso nós estamos aqui numa seara de conhecimento distinta da seara de conhecimento inerente a uma impugnação a vista de antiguidade nós estamos discutindo ordem de classificação em concurso então essa é a razão eminente conselheiro senhor corredor a minha dúvida remanesce vossa excelência me desculpe se nós estaremos tratando em relação ao regimento do concurso em si considerado ou em relação ao regimento da instituição eu estou com dúvida em relação ao prazo que vossa excelência teria reconhecido porque vossa excelência pelo que eu entendi posso estar enganado vossa excelência estaria fazendo referência em relação a incompetência desse conselho para o julgamento da matéria ou a preclusão em relação a possibilidade recursal são dois aspectos que estão interrelacionados um decorrente do outro doutor Marco Antônio o primeiro aspecto diz com a preclusão porque haveria ali o momento recursal próprio e não houve impugnação naquele momento e em segundo lugar aí um corolário disso nós estamos numa fase agora em que o momento impugnativo diz com a lista de antiguidade tal como publicada e a lista de antiguidade tal como publicada tem um liame indissociável dos termos da lei orgânica e a lei orgânica diz que a lista deve observar fielmente a ordem de classificação numa primeira lista na lei inicial lista dos substitutos deve ser observada a ordem da classificação no concurso então em relação a lei orgânica não há nenhuma incoerência quanto a lista de antiguidade tal como aprovada por esse seleto colegiado e daí por que não haveria competência desse conselho ou atribuição desse conselho para essa decisão porque a decisão extrapola a esfera da lista de antiguidade o que se quer aqui é rediscutir uma decisão da banca examinadora do concurso que deliberou por publicar a lista ou a ordem classificatória nos moldes daquele aviso são o melhor juízo 591 daí a preclusão e também a circunstância de que essa matéria não está afeta ao conselho superior do ministério desculpe doutor o voto está muito bem redigido até não me vejo em condições de questioná-lo no ponto de vista estritamente formal do embasamento que vossa excelência traz mas o que me remanesce ainda a dúvida peço desculpas aos demais conselheiros peço desculpas à presidência também a questão ainda em relação a quando houve a concessão da liminar se este prazo não estaria interrompido se esse prazo se essa questão da preclusão não estaria vencida a partir do momento que houve a busca se judicializou a matéria e que esta matéria judicializada não teria trazido um efeito suspensivo e posteriormente com a sua revogação se ela não teria reaberto o prazo seria contado a partir dali ou estaria preclusa desde aquele momento da concessão da liminar ou desde o momento em que a liminar acabou sendo considerada insubsistente esta é só a minha dúvida que remanesce doutor quer me crer aqui é a minha opinião pessoal não falo com absoluto domínio da situação temporal quer me crer que no caso a preclusão se deu com o vencimento do prazo advindo da publicação do último dos avisos salvo o melhor juízo eu aviso 591 a partir da publicação do 591 haveria ali um prazo impugnativo salvo o melhor juízo de dois dias se eu não me engano e vencido esse prazo então a matéria estaria preclusa a questão referente a cota aqui particularmente se eu posso estar enganado ela não falou em relação aos indígenas ela falou só em relação aqui a cota racial mas de qualquer forma eu estou usando o dirigir de vossa excelência embora respeite o voto de vossa excelência que está muito bem fundamentado está extremamente faltado o doutor Saad se eu não me engano trouxe duas súmulas aqui em relação a possibilidade de revisão e me parece aqui todo devido respeito que nós encontramos uma grande injustiça hoje é do senhor presidente demais conselheiros a partir do momento em que quem teria ocasionado toda esta celeuma que nós estamos enfrentando aqui hoje se exonerou na sequência gerando uma expectativa que é a primeira vez que esses candidatos se verificam em posicionamento na lei de antiguidade nós aqui o doutor Juliotti fez menção em relação a a possibilidade iminente de abertura de concurso em relação para os promotores substitutos em relação a a entrância inicial parece que seria um prejuízo bastante significativo para esses colegas então só ponderaria em relação a isso e é o motivo pelo qual eu não entendo que a que está com a razão o nobre relator e com o devido respeito com a devida deferência só pelo afastamento da preliminar apresentada pela excelência é como eu voto muito obrigado doutor Marco Antônio a sequência seria o doutor Motauri que já votou já expressou aí a sua a sua convicção eu voto com o doutor Motauri fundamento o meu voto de que estamos diante de impugnação para atos posteriores a posse na bem da verdade estamos discutindo aqui lista de antiguidade que tem sua origem de fato na classificação do concurso ocorre que a discussão envolve justamente um ato que envolveu a classificação do concurso e portanto este conselho superior não teria atribuição para se manifestar ou mesmo rever a decisão decisão da ministra Carmen Lúcio uma decisão que foi dada em sede liminar e logo em seguida extinto o processo notadamente em função do cumprimento da medida liminar o que poderia em sejar por parte aqui do Ministério Público de São Paulo inclusive o descumprimento de decisão judicial embora isso seja discutível no campo jurídico mas o que mais me toca aqui de fato é estarmos tratando de lista de antiguidade de algo que é posterior a posse quando posteriormente a posse não há nenhum ato que seja que possa ser revisto por este colegiado o ato que pode ser revisto é anterior e aí existem caminhos e meios próprios como foi pontuado pelo relator há a questão do prazo aqui a discussão de fato é complexa há a questão da injustiça essa também é um tema importante que nunca pode ser deixado de lado de todo lado de todo modo levando em conta a segurança jurídica e a segurança da instituição na medida em que essa decisão ela precisaria ser melhor discutida inclusive com os demais membros do concurso que podem se sentir prejudicados a esta altura algo já absolutamente consolidado é uma decisão de dezembro e janeiro de 2020 e 2021 nós estamos aqui mais de um ano depois buscando a revisão dessa decisão num órgão e aqui é o que me toca principalmente um órgão que não tem atribuição para tomar essa decisão para fazer essa revisão não entro portanto no mérito da justiça ou injustiça da decisão da ministra Carmen Lúcia que acabou prevalecendo e que acabou ensejando essa classificação na lista de antiguidade mas há aqui um impedimento de ordem formal e creio que a esta altura não seria de interesse institucional qualquer revisão normalmente num órgão sem atribuição para tanto seria isso aqui com certeza nos levaria a questionamentos judiciais que poderia trazer aí travar por exemplo toda a movimentação de carreira da instituição então eu voto com o seu relator considerando este conselho superior sem atribuição para a decisão que se pretende para o pleito feito pelos colegas promotores e promotoras de justiça substitutos salvo engano doutora Tatiana deve ter me acompanhado aqui houve um empate razão pela qual meu voto nos termos do artigo senhor presidente só um minuto doutor Bonilla só concluindo meu voto meu voto nos termos do artigo 35 parágrafo segundo seria no sentido também de acolhimento da preliminar invocada pelo doutor Motori artigo 35 parágrafo segundo da nossa lei orgânica desempatando portanto a votação pois não doutor Bonilla eu me vejo obrigado a usar novamente a palavra com uma razão muito simples me parece ter sido satisfatoriamente delimitado o objeto deste momento da discussão assentado especificamente na argüição de uma preliminar suscitada pelo senhor corredor consubstanciada na ocorrência da preclusão não estamos aqui a tratar salvo melhor juízo do juízo competente se o órgão especial se o conselho superior ou quem quer que seja me parece que o tema objeto de discussão neste instante neste julgamento diz respeito tão somente a ocorrência da preclusão decurso de um período de tempo e em razão disso perda da possibilidade de se questionar a matéria conselheiro Marco Antônio endereçou ao senhor corredor uma solicitação qual seria o termo inicial a partir do qual começou a correr esse período em desfavor dos impugnantes e a mim não me ficou satisfatoriamente esclarecido qual foi esse momento mas na minha modesta maneira de entender foi levantado um outro tema consubstanciado agora antes inexistente na competência do órgão julgador portanto me pareceu confusa a delimitação do objeto nesta fase do julgamento estávamos a tratar ou não da ocorrência da preclusão mas agora estamos a tratar numa inovação depois de iniciada a votação da existência ou não da preclusão de um outro tema assentado na competência eu não vejo competência como consecutário lógico de reconhecimento ou não de preclusão são temas absolutamente distintos não se confundem um tema é a perda do direito pelo decurso do prazo outro tema bastante distinto é o reconhecimento do juízo competente ou incompetente para tratar da matéria portanto eu vejo aqui que se estabeleceu uma certa confusão e estamos a tratar agora de uma preliminar não arguida e que não foi objeto de início de votação portanto eu aguardo esse esclarecimento e pergunto novamente votávamos a respeito de preclusão como foi a tese suscitada em preliminar pelo corredor ou votávamos quaisquer temas que pudessem ser levantados dentre eles inclusive a competência eu aguardo esse esclarecimento sob pena de não ter base e nem conhecimento da matéria suficientemente tratada para ser inventada e votada então Bonilio salvo o engano que eu pude ler do voto do doutor Motauri e o que eu pude ouvir das palavras do doutor Motauri aqui é que os temas estariam sim interligados e que os dois fariam parte da preliminar em primeiro lugar por este ser um órgão colegiado que não tem atribuição para julgar a classificação de concurso para rever decisão de classificação de concurso sobre um segundo aspecto haveria a preclusão que foi também pontuada pelo conselheiro Motauri a quem eu passo a palavra para os esclarecimentos ao ilustre conselheiro doutor Bonilio se me permite senhor presidente antes do doutor Motauri para que ele possa também esclarecer o que eu vou colocar também já fica perfeito por favor doutor Alçade inclusive no início da votação vossa excelência colocou em votação a preclusão eu li o voto e nada há sobre incompetência atribuição aliás fiz uma busca por palavra-chave e essas expressões sequer são mencionadas esse foi o voto submetido a nós foi colocado em votação preclusão e vossa excelência senhor presidente acolheu incompetência e atribuição acho que eu fui muito claro aqui doutor Saad eu fui muito claro eu acolhi o voto preliminando no que toca a questão preliminar invocada do doutor do doutor Motauri e o voto do doutor Motauri acho que ele esclareceu aqui em mais de uma oportunidade ele envolve preclusão e falta de atribuição deste colegiado eu passaria a palavra do doutor Motauri para que ele fosse claro mais uma vez esclarecesse as dúvidas dos conselheiros Bonilha e Saad e Mazum senhor presidente antes de iniciar a própria leitura do meu voto feito a pedido de sua excelência eminente relator eu fiz um breve apanhado do que estava sustentando preliminarmente e ainda que não esteja formalmente no voto escrito antes do início da votação eu aqui perorei no sentido da ausência de competência desse conselho então nesse sentido senhor presidente ainda que formalmente não conste do escrito foi submetido a apreciação deste colegiado ainda que de forma verbal a questão da incompetência senhor presidente do vosso obrigado doutor motauri o voto evidentemente o meu voto é pelo acolhimento da preliminar invocada pelo doutor motauri que envolve a questão da preclusão e a incompetência deste colegiado para apreciar insisto na medida em que estamos apreciando vista de antiguidade em função de uma decisão que foi tomada antes mesmo do ingresso dos colegas na carreira portanto anterior à posse doutor antônio carlos da ponte senhor presidente com a devida vênia se nós estamos votando preclusão a preclusão está relacionada a um ato cuja decisão foi da procuradoria geral de justiça mesmo porque a banca de concurso ela estabelece a lista de aprovados lista esta que é levada ao procurador geral de justiça e o procurador geral de justiça posteriormente fica encarregado de cuidar do ato de nomeação dentro dessa linha me parece que nós estaríamos analisando um ato de vossa excelência o que faria com que vossa excelência estivesse impedido de proceder a votação então eu quero aqui apresentar essa questão que me parece importante e ela impacta diretamente no resultado obtido eu insisto que a classificação ela foi feita pelos colegas que participaram da banca examinadora em seguida esta classificação ela foi acolhida pela procuradoria geral de justiça houve um ato judicial que veio na sequência e este ato judicial ele foi definido em sede de medida liminar em sede de medida liminar foi refeita a classificação do concurso acolhendo-se a medida liminar diante da necessidade da premência e é bom que se pontue também da concordância dos colegas do concurso naquela oportunidade em reunião em seguida eles tomaram posse de maneira que hoje a impugnação diz respeito a um ato eu insisto anterior a posse anterior a posse portanto um ato relacionado a uma decisão judicial até por isso eu não me sinto impedido de votar até porque estou votando uma questão em sede preliminar por entender que por este colegiado ser algo ser um colegiado que não tem atribuição para tanto dentro do contexto do voto do doutor motauri que conclui portanto pela preclusão da impossibilidade de se discutir essa questão neste colegiado eu não vejo motivo para impedimento por parte da procuradoria geral de justiça mas eu para ser muito franco com vossas excelências eu vou fazer o seguinte eu vou diante da controvérsia estabelecida do adiantado da hora até porque 16h30 eu tenho compromissos em Brasília desde 16h então eu vou pedir vista me comprometendo a trazer esse tema à discussão na próxima reunião diante da colocação que foi feita pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte então eu peço vista retiro de pauta já me comprometendo doutora Tatiana e demais membros deste colegiado a trazer a decisão para a próxima reunião na próxima terça-feira ok? Dito isto passamos então ao segundo item da pauta que é o protocolado 83753 barra 2022 pedido de afastamento para curso no exterior interessado doutor Richard Gantos Zenzina e doutor Lister Caldas Braga Filho promotores de justiça designados para atuarem no Cyber Gareto relator conselheiro Jurandir Norberto Marsura que está com a palavra doutor Jurandir pois não pois não pois não deixa eu estar com a palavra protocolado 83753 barra 2022 perfeito eu indago se eu posso ler fazer um resumo ou se devo ler a íntegra do voto eu acho que todos receberam o voto do doutor Jurandir eu quero se eu quero fazer algum esclarecimento indago ao colegiado se querem que o doutor Jurandir leia o voto se é necessário algum esclarecimento ou se podemos acolher aí o voto do conselheiro Jurandir todos receberam o voto eu posso fazer um resumo por favor doutor Jurandir então um breve resumo por favor pois não os interessados são os doutores Richard Gantos Ensinas e Lister Caldas Braga Filho promotores de justiça designados para atuarem com prejuízo no Cyber Gaeko trata-se de pedido de autorização para afastamento das funções para frequentar curso no exterior solicitam um afastamento de suas funções para participar do evento Study Tour sobre propriedade intelectual em ambiente digital que ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio de 2022 em Miami Estados Unidos na América conforme o convite do Departamento de Justiça americano e IFPI é uma instituição federação internacional instituição com 89 anos de fundação que atua em mais de 90 países e possui 8 mil membros e associados sendo uma das mais importantes instituições instituições de fomento a boas práticas e de combate a pirataria notadamente digital o pedido atende os requisitos previstos no artigo 170 do regimento interno do conselho superior do ministério público e houve o parecer favorável da egrégia corrigidoria geral do ministério público manifesto-me pela aprovação do pedido de afastamento dos promotores de justiça solicitantes no período compreendido entre 19 e 25 de maio de 2022 para participarem do evento já referido sobre a propriedade intelectual em ambiente digital a ser realizado nos Estados Unidos da América devendo aos requerentes após o término do evento apresentarem o relatório a este egrégio colegiado nos termos do artigo 176 do regimento interno é como voto obrigado doutor Jurandir em discussão voto doutor Jurandir alguma observação alguém é contrário então todos votam favoravelmente aprovado o voto do rusconselheiro doutor Jurandir Roberto Marsura peço venha a ex-colegiada até pelo adiantado da hora pedidos de autorização para residir fora da comarca interessadas doutora Maria Júlia Câmara Fachin Galati promotora de justiça de Jardinópolis doutor Eduardo Augusto Veloso Rosneto promotor de justiça de Itacoaxetuba doutor Márcio Takeshi Nakada promotor de justiça da Capitão em exercício junto ao juiz de direito dos santos doutor Cláudio de Mello Ferreira promotor de justiça de Mairi Porã todos os votos dos ilustres relatores são favoráveis assim como a decisão da igreja corregidoria do ministério público dados podemos aprovar uma vez então aprovados estão autorizados os colegas a residirem fora da comarca estou muito atrasado aqui muito embora tenha firme convicção de que não estou impedido para julgar pedir visto em função dos compromissos da Procuradoria Geral e até para que essa questão possa ser discutida de forma adequada no próximo na próxima sessão na próxima terça-feira trago a manifestação da Procuradoria Geral por escrito seja em relação ao voto do doutor Motauri seja também em especial com relação ao alegado impedimento da Procuradoria Geral de Justiça em relação a esse fato coisa que desde já pontuamos não ocorre mas peço vista retiro de pauta portanto para que essa discussão possa ser muito bem delineada evitando-se qualquer tipo de contestação ou insegurança num tema que é de interesse de toda a instituição do Ministério Público uma vez que pode afetar inúmeros colegas então peço venha para deixar esta reunião urgente saudando a doutora Tatiana nossa idústia secretária e a todos os demais membros desse colijado a quem deixo o meu fraterno abraço votos de uma continuação de semana com muita saúde muita paz e muita harmonia passando a presidência desse colegiado ao nosso querido amigo ilustre decano doutor João Machado de Araújo Neto muito boa tarde senhor presidente muito boa tarde que sejam frutíferas as treinativas aí em Brasília e também senhor novo presidente agora assumindo doutor João Machado também gostaria de pedir licença despedir-me dos eminentes colegas dizer aqui de minha alegria de estar aqui nesse colegiado de podermos debater temas tão sensíveis e importantes na instituição com grandeza e de forma absolutamente transparente e democrática agradeço pela possibilidade de termos esses debates desejo a todos um excelente prosseguimento da sessão e uma excelente semana e peço licença para ausentar muito obrigado uma boa tarde a todos muito obrigado muito obrigado doutor doutor motauri chocete de souza e agradecemos a participação de vossas excelências nesta reunião eu indago aos conselheiros que permanecem na reunião se pretendem um intervalo sim por favor 10 minutos pois não então daqui 10 minutos voltaremos então até mais obrigado até mais